Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Efraim, cumprimento o Ricardo, o secretário-geral, o doutor Luiz Eduardo, procurador-geral da ANEL. Temos hoje quórum de três diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar e, nesse sentido, eu declaro aberta esta sessão virtual da 17ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da ANEL de 2022. Eu tenho alguns comunicados a informar a todos e todas. Hoje, terça-feira, dia 17, a ANEL promoverá, às 15 horas e 30 minutos, em sua sede, reunião do Fórum de Recursos Humanos das Agências Reguladoras Federais, com a presença de representantes da Hertie School da Alemanha e da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. Estão todos e todas convidados. Na quarta-feira, dia 18, amanhã, a ANEL realizará, às 10 horas, virtualmente, a audiência pública número 8 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Carazinho, SA, Eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho, mês 7 de 2022. Também na quarta-feira, amanhã, a partir das 19 horas, em Natal, no Rio Grande do Norte, acontece o primeiro ANEL de Ouvidoria. A anfitriã desta edição é a ANEL Energia Rio Grande do Norte. E o prêmio ANEL de Ouvidorias é uma premiação concedida pela ANEL para as ouvidorias que possuem as melhores estruturas de atendimento aos consumidores e os melhores desempenhos de tratamento das reclamações registradas pelos consumidores na ANEL. Na sexta-feira, dia 20, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios número 7 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da base de dados preliminar para o cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD, e tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, para centrais geradoras, TUSD-G, na verdade, do ciclo tarifário 2022-2023. Também na sexta-feira, dia 20, a ANEL realizará às 14 horas, virtualmente, o workshop de esclarecimentos sobre o leilão de transmissão número 1-2022. O evento será transmitido exclusivamente pelo canal da agência no YouTube para os interessados em entender melhor como o certame funcionará, como também para tirar dúvidas sobre o leilão, onde estarão presentes nesse leilão 5.291 quilômetros de linhas de transmissão e 6.260 MVA em capacidade de transformação de subestações, com a geração de aproximadamente 31.400 empregos e investimentos da ordem de 15 bilhões de reais. Um leilão muito importante, portanto, para o desenvolvimento do sistema de transmissão no Brasil. Na segunda-feira, dia 23, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 10 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento do processo de salvaguardas financeiras do mercado de energia elétrica. Feitos esses informes do dia, e antes de deliberarmos a ata da 16ª reunião pública ordinária da diretoria, eu gostaria de convidar aqui, nós estamos em uma sessão especial da diretoria colegiada, e eu quero convidar aqui, para fazer parte aqui da nossa bancada, o agora ex-diretor-geral da ANEL, o diretor André Pepitoni da Nóbrega. Então, André, por favor, eu queria que você fizesse parte aqui da nossa bancada, para que nós fizéssemos aqui uma homenagem, aqui é uma sessão de homenagens. Então, faço aqui questão da sua presença aqui na nossa bancada. Aplausos 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 Bom dia a todos. Diretora Elisa, eu queria, aqui nessa sessão, e de novo repito aqui que é uma sessão de homenagens aos ex-diretores, são ex-diretores a partir de hoje, eu quero fazer essa referência também importante, e eu vou abrir aqui a palavra para a diretora Elisa, por favor, fique à vontade, diretora. Bem, bom dia a todos, quero cumprimentar aqui os colegas de colegiado, os servidores da ANEL, os agentes do setor, e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Acho que hoje eu entro nessa RPO como convidada, como o diretor Elvi colocou, e a maioria das pessoas já sabem, hoje eu encerro um ciclo nessa casa, inicio outro no Operador Nacional do Sistema Elétrico, como diretora de assuntos corporativos, mas eu não poderia deixar a ANEL sem me despedir dos meus colegas e parceiros de colegiado, que comigo enfrentaram grandes desafios nesses últimos anos, né? E nem poderia deixar de me despedir dos servidores da agência, que sempre foram tão generosos e acolhedores, e, acima de tudo, altamente comprometidos com o interesse público. Então, para mim, esse é um momento de profunda emoção. Na vida, nada é permanente, a gente vai assumindo diferentes funções ao longo do tempo, e os encontros e despedidas fazem parte desse ciclo, né? Mas eu confesso que essa é uma despedida que está sendo um tanto difícil. Eu fui muito, muito feliz na ANEL, e eu sou muito grata por tudo que eu vivenciei, né? Acho que foi um grande desafio na minha trajetória profissional, e eu só tenho a agradecer pelo aprendizado e por todos os encontros que a ANEL me proporcionou nesse período. Encontros profissionais, de vida, encontros de alma também. Eu ainda me lembro, né? Da minha surpresa e alegria em 2018, quando eu fui convidada para integrar a diretoria da agência. Eu cheguei com uma imensa responsabilidade de ser a segunda mulher a ocupar o cargo de diretoria na ANEL. E, sobre esse ponto, eu ouso dizer que eu consegui atuar para que as mulheres que trabalham na agência tivessem mais oportunidade e visibilidade. A ANEL tem um time de mulheres espetaculares, né? Talentosas e muito dedicadas. E hoje eu assisto também com grande felicidade uma dessas mulheres brilhantes assumir interinamente a diretoria geral, que é a superintendente Camila. Eu tive a honra de trabalhar com a Camila mais de perto em meu gabinete e eu posso assegurar a todos os senhores e senhoras a agência está em excelentes mãos. Sucesso, Camila! E desde que eu assumi o desafio na agência, a gente passou por anos adversos no setor elétrico, né? Que foi severamente impactado pelos efeitos da pandemia de Covid e também pela pior crise hídrica dos últimos 30 anos. Os muitos desafios, eles nos instigaram a repensar, a dar novas respostas aos problemas, a transpor velhos métodos, né? E construir soluções inovadoras em cenários de grandes incertezas. E durante o mandato, eu tive a oportunidade de relatar mais de 1.300 processos de todas as áreas da ANEL e que trouxeram um grande aprendizado sobre o setor, né? E eu destaco entre eles os processos da conta Covid, a regulamentação do GSF, a regulamentação das usinas híbridas, o próprio programa de gestão da agência. E, além disso, eu também tive a honra de coordenar o Peer Review da OCDE, que reconheceu a ANEL, que a ANEL está a um passo de se tornar um regulador de excelência no contexto mundial, bem como eu pude presidir a Comissão de Inovação, que é tão relevante para o processo criativo dessa instituição. Então, eu tenho muito orgulho de todos esses trabalhos. Um deles, inclusive, foi premiado, né? E virou referência para diversas instituições nacionais e internacionais por representar a diligência da ANEL em trazer soluções para o setor e também marcar o seu protagonismo na modernização e inovação na administração pública. Então, mais uma vez, eu vou chover no molhado aqui, mas esse sucesso ele é da equipe da ANEL. Eu nunca vou me esquecer das jornadas intermináveis de trabalho que tivemos e sempre com o propósito de entregar o melhor para a sociedade e para o setor. Acho que o balanço que eu faço da minha passagem na ANEL é de que foi um tempo grandioso, principalmente pela magnitude das relações aqui construídas. Acho que foi um tempo de crescimento, aprendizado, resiliência, criatividade e muita coragem. Acho que se eu pudesse, eu agradeceria pessoalmente e citaria todos os servidores que compõem o quadro da instituição. Vocês foram incríveis comigo e eu agradeço tamanha generosidade e profissionalismo de todos vocês. Agradeço também imensamente aos colegas de colegiado pelas conversas, debates longas, as longas reuniões que a gente teve, sempre em busca de um resultado equilibrado para as demandas do setor e assim como por todos os percalços que a gente superou juntos em nome da instituição. Eu aprendi muito com todos vocês, meus amigos. O André, ele é um exemplo para todos nós de dedicação ao setor elétrico, sempre tão atento, disposto a resolver os problemas e com profundo amor pela agência. Então, sucesso na sua nova jornada, André. Eu não tenho dúvidas que Itaipu se beneficiará bastante com a sua maturidade e experiência profissional. O Sandoval, sempre muito cuidadoso com a qualidade técnica dos processos, com uma disciplina exemplar e um grande incentivador das soluções inovadoras para o setor. Também te desejo enorme sucesso em seu desafio como dirigente máximo dessa casa tão apaixonante nos próximos anos. O Efraim, com a sua leveza única e espontaneidade peculiar, sempre contribuiu com esse colegiado, com a sua capacidade ímpar de pensar fora da caixa e trazer soluções antes não vislumbradas. Eu não tenho dúvida que a sua trajetória continuará sendo de extremo êxito. E o Elvio, que falar do Elvio, o Elvio sempre me inspirou. A gente já tinha se encontrado antes de Anel na minha banca de doutorado quando convidei para avaliar minha tese e como diretor continuou sendo um referencial para mim de conhecimento e compromisso com o setor elétrico. Que seu novo mandato nessa agência, meu amigo, seja repleto de prosperidade e coragem. Agradeço também o tempo de convívio e de aprendizado com os diretores Rodrigo Limpe e aos seus respectivos substitutos o Júlio César Ferraz e o Cristiano Vieira que agora será meu companheiro aqui na diretoria do ONS. Acho que a diversidade desse colegiado composto por membros tão distintos com construções sociais tão diferentes propiciou resultados tão benéficos à sociedade. Porque mesmo sendo diferentes sempre existiu ali um denominador comum entre nós que é o compromisso com o interesse público. Então, muito obrigado aos colegas de colegiado. E também a todos os superintendentes e assessores de diretoria que são excelentes profissionais e grandes parceiros nesse meu tempo na agência. Eu só tenho elogios a TC. Vocês são incansáveis em busca de solução. E olha que o setor elétrico é cheio de questões a serem solucionadas. Eu registro também a alegria que foi trabalhar e contar com a parceria da Procuradoria Federal. Obrigada, Luiz Eduardo e a equipe, toda a equipe da Procuradoria pelo apoio. E o mesmo digo à Secretaria-Geral em nome do Ricardo. E eu preciso fazer também aqui um agradecimento especial à equipe do gabinete que me acompanhou durante esses anos. A Bruna Correia, Camila Bonfim, Camila Fernandes, Dijane Mello, Fernanda Argolo, Igor Walter, Isabela Vieira, Nádia Mack e Renata Farias. Que sorte ter tido vocês na minha equipe. Eu preciso mesmo dar um depoimento público da qualidade, do talento e da entrega dessa equipe. Primeiro, destacando o alto grau de comprometimento com a instituição e com o interesse público. Nunca teve tempo ruim para elas, para eles. estavam sempre muito dispostos ao diálogo, a estudar os processos hora a fio e a construir soluções. Então, eu realmente fui muito privilegiada em tê-los comigo nessa passagem pela Anel. Eu serei eternamente grata pela confiança e amizade de vocês. Para vocês, o céu é o limite. Só brilhem. E eu agradeço também a minha dedicada secretária, Juliana Leão, e aos estagiários, Carlos Alberto Carvalho, Marina Oliveira, Ana Pisa, Jonathan Costa e Lucas Santana. Ao superintendente Giacomo, que assume interinamente o mandato, quero desejar muito êxito. Eu tenho certeza que você desempenhará essa função com o mesmo brilho e competência que você tem conduzido a SFE. E eu despeço me da agência com um sentimento de dever cumprido, de ter doado o meu melhor para deixar aqui um legado para a agência, respeitando sua missão, a cultura organizacional. Eu tenho a convicção de que a gente continuará trabalhando junto, cada um com seu papel, mas primando sempre pelo bom funcionamento do setor elétrico. Um abraço a todos e tenham um ótimo dia. diretor Elisa, obrigado pelas palavras. Eu acho que você é uma referência e deixa aqui uma marca importante na agência pela sua inteligência, pela sua dedicação, pela sua coragem. E esse aqui é um momento de emoção, e mais também de alegria pela passagem, pelas contribuições que você e o diretor André deram para esta casa. E é claro que como é um momento de alegria, a diretora Elisa fez várias referências em relação às contribuições que deu. eu não posso deixar de dizer que mesmo na sua saída ela contribui muito para o setor elétrico. Ela disse uma palavra que me chamou bastante atenção, ela disse que ela não iria chover no molhado. E para o setor elétrico é muito importante chover, viu, diretor Elisa? Então, eu quero agora passar a palavra aqui para o diretor André. Por favor, diretor André. Obrigado, diretor Elvio. Parabenizar a diretora Elisa, como você bem registrou é um momento de emoção e a gente fica emocionado ao ouvir as palavras da diretora Elisa que tanto se dedicou aqui pela agência. Mas, primeiro, cumprimentar o nosso diretor-geral substituto, diretor Elvio, que conduz a esta reunião. Saudar o diretor Sandoval, diretor Efraim, cumprimentar o nosso procurador, doutor Liz Eduardo, nosso secretário, doutor Ricardo Max e a diretora Elisa, assim como eu, no dia de hoje em que saiu o decreto presidencial no Diário Oficial da União, deixamos de pertencer a esse colegiado. Bom, cumprimentar todos os meus amigos e minhas amigas da ANEL e todos os agentes do setor e aqueles que não ouvem via YouTube e dizer que há quase 12 anos eu assumi assento nesse colegiado, em 14 de agosto de 2010 e essa foi a maior honra da minha vida, acho que a maior honra da vida de um servidor público federal, a qual aqui fui conduzido nesse período pela confiança de três presidentes da república, três momentos diferentes, em 2010, em 2014 e em 2018. Registrar o momento especial que foi vivenciado em 2010, onde fui o primeiro servidor da carreira de regulação a ocupar assento desse colegiado e oito anos depois, em agosto de 2018, ser alçado à posição de diretor-geral e passando a ter a nobre missão de liderar e cuidar dessa agência reguladora. E digo aos senhores, diretor Elvio, diretor Sandoval, diretor Efraim, que esses quase 12 anos de convívio diário aqui na diretoria, além de quatro anos em que me dediquei na assessoria da diretoria da agência, sem falar o período que fiquei nas áreas técnicas, na SCG, em que o diretor foi superintendente e na superintendência de mercado, na época era o diretor Edivaldo, superintendente, que depois se transformou na atual SRM. Então, esse período todo eles me vinculam a essa agência com raízes vigorosas e profundas. Os colegas que tiveram a honra de passar pelo cargo de diretor-geral sabem, de diretor aqui do colegiado, sabem o que representa a cultura do dia a dia do trabalho aqui na ANEL. A grandeza dos profissionais, tão bem exaltado pela diretora Elisa, agora em sua fala de despedida, e também o peso da missão da agência, ela representa a sociedade brasileira. Eu não posso deixar de exaltar aqui a minha gratidão ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro, ao ex-ministro Bento Albuquerque, mas no período em que fiquei na diretoria-geral, praticamente, a sua integralidade tivemos como ministro o Bento. Então, registro aqui aos dois o meu agradecimento pelo apoio, pela deferência, pelo respeito com que fui sempre tratado pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Bento, pelo todos os atores do governo, e aproveito a oportunidade também para desejar ao ministro Adolfo Saxida sucesso em sua relevante missão à frente do Ministério de Minas e Energia. Estive em audiência ontem com o ministro Saxida e falávamos sobre os desafios do setor, sobretudo, a questão da abertura do mercado, o PL 414 que tramita no Congresso, são temas bem relevantes que merecem toda a atenção. O externo também, não posso deixar de lembrar aqui a minha gratidão ao ex-presidente Michel Temer e também ao ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco. Afinal de contas, foram eles que indicaram meu nome e mensagem ao Legislativo para exercer essa função tão relevante, bem como também agradeço toda a confiança depositada em mim pelo presidente Temer e pelo ex-ministro Moreira Franco. Registro também o respeito de todos esses atores os quais citei, a autonomia da agência na execução das políticas públicas emanadas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. E digo aos senhores que as instituições hão de continuar trabalhando de maneira harmônica para o progresso do setor elétrico brasileiro. Como tivemos a oportunidade de conversar em nossa reunião de gestão, é fundamental o alinhamento da ANEL, do Ministério de Minas e Energia, do Congresso Nacional, para que as políticas públicas possam avançar em nosso país. Registro também, senhores, nessa minha fala, que a exemplo do Poder Executivo, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal sempre prestigiaram essa agência, sempre tivemos um diálogo profícuo, o que permitiu avançarmos nas pautas estruturantes do setor. E nesse período, foi um período muito rico na edição de legislação e a gente verificou que há anos medidas provisórias do setor elétrico não eram convertidas em leis. E nesse período tivemos algumas medidas provisórias convertidas em lei, trazendo importantes avanços na política pública. E registrar, então, mais uma vez, todo o nosso agradecimento às casas temáticas do Congresso, à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e à Comissão de Minas e Energia, Comissão de Defesa do Consumidor, que foi aquela que tivemos mais contatos, da Câmara dos Deputados. E digo, senhores, que na rotina aqui da ANEL estamos na linha de frente com as instituições do setor, interagindo diariamente com consumidores, agentes, representantes da sociedade em geral. E, por esta razão, as portas dessa casa, dessa agência, elas estão sempre abertas. Nós somos um órgão de Estado e somos incentivador do bom debate e do diálogo construtivo. É isso aqui que estamos todos, até o dia de ontem, né, Elisa? Empenhados. Eu, Elisa, e seguem aqui o diretor Sandoval, o diretor Efraim e o diretor Elvio. Digo a vocês que as minhas ações, os meus gestos e atitudes aqui na Diretoria-Geral da ANEL foram sempre animados do obstinado espírito da lealdade, da correção e do elevado pensamento de bem servir ao interesse público. Nós pautamos aqui a nossa gestão seguindo alguns princípios que eu gostaria de compartilhar, que foi a defesa da regulação, o dever com a ação, decisões apoiadas em diálogo, fortalecimento institucional, visão de longo prazo, sensibilidade social. Isso é importantíssimo para toda a agência, para os servidores, para as lideranças e, sobretudo, aqui pelo colegiado. E acredito que esse colegiado tem uma destacada visão de sensibilidade social trazida pelo Sandoval, pelo Elvio, pelo Efraim e pela diretora Elisa. E também, por último, não menos importante, a valorização do nosso corpo técnico, do maior bem que a Nel tem, que é o seu quadro técnico, seu time de servidores. Meus amigos, é natural que, se ao chegar ao final de uma jornada tão marcante como essa que tivemos, a gente se recorde do caminho percorrido. E, nesse caso, me permitam lembrar alguns momentos. Primeiro, em 2019, após o rompimento da barragemagem de mineração de Brumadinho, em Minas Gerais, e o diretor Elvio vivenciou muito bem esse momento, pois estava à frente da superintendência de fiscalização da ANEL, digo aos senhores que a ação rápida da ANEL, com a fiscalização em loco de 351 usinas classificadas como dano potencial associado alto, trouxe segurança para a sociedade brasileira no que diz respeito às barragens do setor elétrico. nós fizemos um esforço em comum. Tivemos em loco naquele ano de 2019, tivemos ali de fevereiro a dezembro, em 351 usinas. Outro desafio foi em 2020, quando atuamos para superar a pandemia da COVID-19. E nós aqui, vou citar duas ações que foram as mais marcantes na minha perspectiva, que foi a suspensão dos cortes de energia por 18 meses para proteger os consumidores mais vulneráveis. Nós suspendemos de março a julho toda a classe residencial e de março de 20 até setembro de 21, portanto, 18 meses, todos os consumidores classificados como baixa renda beneficiários da tarifa social. E essa medida beneficiou mais de 12 milhões de famílias no setor elétrico brasileiro. Quando falo em sensibilidade social, são ações como essa que demonstram a acessibilidade social do colegiado. Nós instituímos a conta COVID, que foi uma operação de crédito de 15,3 bilhões de reais, injetou liquidez no setor. Como disse a diretora Elisa, recebeu prêmios internacionais e também amorteceu a tarifa. Nós desanoramos em 7% a tarifa em 20 e em 5% a tarifa em 21. E esse foi um trabalho integrado da ANEL com o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, o BNDES e a CCE e que promoveu uma solução rápida e também de forte impacto social. Em 2020, ainda as emoções não tinham acabado. Nós tivemos a ocorrência do blackout no estado do Amapá e a ANEL adotou todas as providências para que as causas do episódio fossem devidamente levantadas. Então, as equipes da ANEL atuaram em loco desde o primeiro dia dessa ocorrência. A ação fiscalizatória resultou na maior multa aplicada pela agência em percentual da receita operacional líquida do agente, foi 3,54%. Nós aprimoramos também a comunicação de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas pelo ONS à ANEL. Realizamos o leilão de linha de transmissão e de subestações que vão trazer a segurança eletroenergética para o estado e reforçar o sistema do Amapá. E digo a vocês que é importante ter humildade em momentos como esse para tirar as devidas lições. Mas quando achávamos que já tínhamos vivenciado todo tipo de desafio, Sandoval, Elisa, Efraim, Elvio, em 2021 vem a maior surpresa. Vivenciamos um período de estiagem nunca visto no país. No período úmido de outubro de 20 a abril de 21, registrou-se o pior regime de chuvas dos últimos 91 anos do Brasil. E 91 anos é porque é o tempo que nós medimos. Não temos medições para trás desses 91 anos. Pode ser até o pior regime de toda a história. E diante desse cenário para compensar o baixo nível dos reservatórios, a geração termoelétrica mais cara que a hidrelétrica foi utilizada em sua capacidade máxima. E a ANEL e as instituições do setor atuaram em três frentes para preservar a segurança do atendimento à demanda, que foi flexibilizar restrições operativas, aumentar a oferta de energia e o deslocamento e a redução de consumo. Mas em 2021 esse episódio traz consequências que o colegiado e o time da agência está se dedicando até hoje. Como tivemos que potencializar o uso da térmica, nós também potencializamos o uso de combustível e num cenário em que o preço do combustível estava muito elevado em função de questões internacionais. Isso tudo traz um desafio que a Casa vivencia em um amplo diálogo com a sociedade com o Congresso Nacional no dia de hoje. Tivemos audiências públicas no Congresso semana passada, essa semana, por sinal, agora também está se iniciando uma para tratar com aquela Casa essas questões. E ao encerrar o nosso mandato como diretor-geral da ANEL, também é inevitável não lembrar de algumas das conquistas da regulação. Eu tenho aqui todo o orgulho e a alegria de compartilhar com vocês os avanços dos últimos quatro anos, como o resgate ao equilíbrio estrutural do MRE, uma ação bem importante que a gente desempenhou no ano de 19 e 20, a redução de subsídios existentes na conta de energia. A conta de energia é sempre um debate aqui no regulador. E a gente sabe bem, Sandoval, Elvio, Efraim, Elisa, que a ANEL acaba sendo culpada pela sociedade, pelo Congresso, mas não é a ANEL que cria as condições para esses aumentos. A ANEL faz a conta como subsídio. O subsídio vem todo de política de lei do Congresso Nacional. E como foi aprovado aqui nesse colegiado recentemente, aumentou em 10 bi de 2021 para 2022. Era em torno de 22, pulou agora para 32 bi. E não foi a ação dessa casa. Essa casa faz a conta. Ou seja, eu tenho 32 bi para custear a política pública e eu tenho que recolher dos consumidores. E como essa casa que dá a notícia, acaba a agência sofrendo essas consequências. Tivemos momentos conturbados em 2018, onde o aumento médio no país foi de 15%, mas em alguns estados chegou a 25%. Eu lembro bem, diretor Efraim, quando você chegou na ANEL, você chegou bem no meio desse questionamento. Tinha acabado de ter em novembro um aumento de 25% lá no estado de Rondônia. E em 2019, com o novo Congresso, a bancada do seu estado veio toda aqui na ANEL questionar esse aumento. Nós aqui atuando com posturas como essa, reduzir subsídio, buscar eficiência, passamos para um cenário de aumento tarifário de 1,6% em 2019, 3,6% em 2020, 8,2% em 2021 e em 2022 estamos a voltas aqui com todo esse desafio em função dessa crise hídrica que deixou essa consequência. Mas eu não tenho dúvida que a casa terá capacidade de melhor direcionar essas questões. E olha, se a gente não tivesse feito esse trabalho de tirar subsídio da tarifa, essa questão hoje ainda ia estar maior. Então, nós tiramos o subsídio do água, esgoto e saneamento. Não que o segmento não precise de subsídio, acho que não cabe a ANEL fazer essa análise, mas o importante é dizer que não cabe estar na conta de luz, que não tem nenhuma relação com esse segmento e uma conta que está cara. Então, foram ações que a gente buscou para desonerar a conta e que foi preenchida com esse novo desafio e hoje o maior desafio que estamos vivendo é esse, combustível caro, preço elevado, dólar elevado e a inflação elevada, o que tem causado essa pressão, esse estresse na tarifa. Bom, mas seguindo aqui, então, falava do MRE, a retirada de subsídio da tarifa, a regulamentação do risco hidrológico, com outro ato marcante aqui para o setor, nós resolvemos um imbrólogo que travava a CCE em R$ 9 bilhões. A implantação do PLD horário, um trabalho aqui da casa, capitaneado pelo SRG, agora temos o superintendente Alessandro Catarino, em que isso traz dinamismo e eficiência para o setor. O avanço no marco regulatório para a inserção de novas tecnologias, e aqui eu cito a usina híbrida, serviço ancillar, sistema de armazenamento, que vai estar na pauta de debate de acordo com o planejamento estratégico da NEO este ano, os recursos energéticos distribuídos, o crescimento sustentável da geração distribuída, e eu acho que um dos principais deles e mais marcante, a abertura de mercado. Abrimos o mercado para o ambiente livre, e aí vai estimular comercializador varejista, flexibilização do portfólio de contratos, sandbox tarifário, são todos exemplos de como que evoluímos na regulamentação e como que esses regulamentos vão moldar o setor elétrico do futuro. Então, o desafio da agência continua sendo enorme e uma pauta muito positiva para apresentar a sociedade. E digo aos senhores, meus amigos e minhas amigas, que tudo que nós alcançamos é resultado do trabalho de um time de praticamente mil pessoas, o time da ANEL. E o respeito à opinião das áreas técnicas, à promoção de ambiente de construção de soluções, a cobrança saudável, o companheirismo são todos ingredientes básicos para fortalecer a cultura da nossa agência. E, sem isso, eu digo a vocês que nada, nenhuma dessas conquistas teriam sido alcançadas. Então, toda a atenção, todo o cuidado que demos a esse time foram essenciais. E aqui, tivemos todo o patrocínio e o apoio do colegiado, todos comungamos desse pensamento os nossos cinco aqui, Sandoval, Efraim, Elvo e Elisa, e com isso avançamos bastante. E me permitam citar também algumas conquistas. Nós iniciamos estruturando a assessoria institucional da diretoria, onde criamos a assessoria parlamentar, a assessoria institucional, a de relações institucionais, a assessoria internacional, relações institucionais, a de comunicação e a administrativa. Essa nova moldura permitiu um melhor assessoramento à diretoria e a todas as equipes da ANEL em questões relevantes para o trabalho e contribuiu bastante para o reconhecimento da ANEL tanto no Brasil como no exterior. Nós proporcionamos também uma melhor organização do trabalho com a designação de coordenadores e substitutos em todas as áreas, o que permitiu a devida remuneração por substituição dos adjuntos. Simplificamos o mapa estratégico da ANEL que é uma ferramenta de direcionamento institucional tornando-o mais conciso e o objetivo e com indicadores. Nós focamos também na modernização da infraestrutura de TI com um profundo processo de transformação digital que teve papel fundamental durante o momento da pandemia. Nós não sabíamos que enfrentar a pandemia. Acabou que foi uma decisão nessa nova que se revelou acertada. Em 2009 avançar na modernização da TI e quando a pandemia chegou não foi tão desafiador pois nós já tínhamos aqui toda a arquitetura pronta e viabilizamos a migração de toda a equipe para o trabalho remoto e dar continuidade às atividades praticamente da noite para o dia e atividades essas que incluem a reunião pública da diretoria da ANEL que passou a ser remota em um momento tão imprescindível para o setor. temos um olhar também com o cuidado à saúde dos servidores foi foco também dessa gestão com ampliação da assistência à saúde que já oferecíamos a Fipec e Vida e passamos a oferecer também a CEFAS e a GEAP de convênio de saúde e isso atende uma demanda histórica dos servidores da agência por mais opções de assistência de saúde. Também otimizamos os serviços de ambulatório oferecendo atendimento médico e de técnicos de enfermagem em todos os dias da semana. Em 2021 tivemos uma grande conquista aqui para casa para os servidores nós aprovamos o programa de gestão da ANEL permitindo o teletrabalho definitivo a norma apresenta um programa moderno inovador voltado para resultados e que coloca nas mãos dos servidores e das lideranças a pactuação responsável de metas tendo como foco a melhoria continuada da qualidade dos serviços prestados pela ANEL. E com tudo isso nós tivemos diante de todas essas ações internas nós tivemos dois dos melhores resultados do índice de favorabilidade de pesquisa de clima da ANEL e culminou com que na pesquisa de clima do ano 2021 realizada durante a pandemia nós alcançamos um índice de favorabilidade de 74,6% acho que foi o maior da história da ANEL e o índice que é tido como padrão de qualidade em 2022 após longo estudo e análise de desmanda dos servidores a diretoria revisou a norma de viagens melhorando as condições de viagens a serviço antiga demanda também dos servidores especialmente dos nossos servidores da área de fiscalização bom fiz uma rápida síntese aqui de questões de mercado de questões internas e digo a vocês que liderei um colegiado competente e compromissado com o interesse público no qual tivemos a oportunidade de percorrer uma exitosa trajetória em conjunto e digo que encontrei aqui na casa um time de superintendentes que com destemida atuação profissional se dedica em promover a defesa do interesse público a agência possui diretor Elisa já exaltou mas eu faço questão também de exaltar a agência possui um corpo de servidores e um quadro de funcionários onde é notável a capacidade técnica e o comprometimento com a transparência e o desejo de bem servir ao país e a gente destaca também doutor Luiz Eduardo a dedicação e o talento dos procuradores federais que servem aqui na ANEL esse time é fantástico muito preparado e tem total condições de enfrentar os desafios que estão postos aqui para a agência e sermos exitosos bom o trabalho de excelência da ANEL também foi reconhecido pelas agências internacionais a Standard Impulse e a MUDS em 2019 duas das mais importantes agências de risco do mundo segundo a Standard Impulse o marco relogatório brasileiro permite um retorno razoável sobre investimentos e compensação adequada para que as atividades distribuição e transmissão já na opinião da MUDS a ANEL conduz de forma transparente qualquer mudança no mecanismo de reembolso através de consultas públicas nas quais os participantes de mercado podem opinar isso é fundamental para que a gente atraia capital estrangeiro para permitir os mais de 500 bilhões de reais de investimento que vai ser necessário até 2030 em 2021 então mais uma surpresa estava sendo aguardada veio o reconhecimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE em seu relatório a OCDE destacou a transparência dos processos e a sólida base técnica da equipe da ANEL que conferem segurança ao ambiente de negócio do país e reconheceu que a agência está a um passo de se tornar um regulador de referência mundial eu não tenho dúvidas que esse reconhecimento internacional deixou todo o nosso time da ANEL com autoestima elevada e cheio de orgulho isso a gente pôde ver na cerimônia que tivemos no Palácio do Itamaraty bom meus amigos eu sou avesso a despedidas não gosto de dizer adeus mas não posso fugir ao dever e ao sentimento da alma de deixar natural a emoção que tenho nesse momento e nesse instante portanto em que concluo a missão que me foi conferida cumpre-me apenas uma palavra a vocês aqui do colegiado a nossa casa e ao mercado que é a gratidão é também do meu dever dirigir uma palavra especial de louvor ao excelente time da ANEL que colabora de outurnamente com o bom desempenho do setor elétrico nacional e ao qual tive orgulho de liderar nesses últimos anos encerramos esse período de quase quatro anos à frente da regulação de energia plenamente convencidos e que nós ajudamos a escrever de fato uma página importante na história do setor elétrico brasileiro digo a você sempre disse e repito agora que a ANEL é uma grande casa de trabalho uma grande casa de dedicação e não tenho dúvidas que eu deixo o colegiado hoje muito melhor do que entrei em agosto de 2010 meus amigos e minhas amigas da ANEL eu agradeço o convívio de todos vocês essa agência e aqui eu faço questão de dizer essa agência aconteça o que acontecer será sempre para mim um viveiro de honra como dizia o Rui Barbosa com o Senado Federal bom eu servi a presidência da ANEL com a mesma dignidade e honradez com que tenho pautado minha conduta na defesa única e exclusiva do interesse público então só me cabe agradecer muito obrigado a todos vocês e vamos em frente que o futuro a Deus pertence diretora Elisa bem colocou vou assumir agora novas atribuições na diretoria financeira da Itaipu binacional como sempre disse né Sandoval você sabe bem disso que eu tenho dificuldade de deixar o serviço público todos falam ah quando você acabar o mandato você vai para o mercado não eu sou uma pessoa que eu sou talhado por serviço público então fico muito feliz e continuamos seguindo no setor elétrico e no serviço público nessa nova missão muito obrigado meus amigos bom diretor André obrigado também pelas suas palavras e quero aqui também fazer referência a uma das expressões que que você utilizou aqui que eu acho que é a marca que fica da mesma forma que da diretora Elisa é a marca que fica na Anel na sua gestão que é interesse público então sempre em suas decisões em seus encaminhamentos em suas proposições sempre esteve o interesse público acima de tudo então eu quero fazer a sua a sua gestão como diretor geral teve como foi relatado como você relata um longo período de grandes desafios mas foi sob a sua liderança que nós conseguimos que toda a Anel conseguiu enfrentar e e vencer esses desafios então parabéns pela sua gestão como diretor geral não só como diretor geral nos 12 anos em que esteve a frente do que esteve no colegiado e nos 4 anos praticamente 4 anos que esteve à frente do colegiado liderando a agência eu vou franquear aqui a palavra aos diretores Sandoval e Efraim eu vou usar aqui a mesma a mesma ordem que nós utilizamos para as votações então acho que o diretor Efraim seria o primeiro a se manifestar caso queira por favor senhores diretores muito bom dia bom dia a todos que nos assistem e aos nossos colegas superintendentes que estão aqui no colegiado e a todos que estão presentes conforme o doutor Elvin bem colocou hoje é um dia todo especial não é todo dia que saem dois diretores do nosso colegiado então a gente está aqui para criar um um momento solene um momento de despedida mas também um momento de homenagem aos dois diretores e aqui eu começo falando da doutora Elisa e olha que são raros os momentos que eu doutora Elisa fora os votos que a gente escreve alguma coisa para poder falar então da doutora Elisa eu vou trazer aqui algo que o doutor Elvio colocou para a gente ainda na nossa reunião de gestão a doutora Elisa logo que chegou logo na indicação do da mensagem para o Senado Federal é natural de cada um sobretudo os que acompanham o setor elétrico brasileiro enxergar quem é a pessoa naquele momento nós enxergamos uma menina nova não vou falar a idade viu doutora Elisa uma menina muito nova mas com uma formação que era de causar inveja inveja uma inveja gostosa sobretudo de alguém doutora Elvio que vem lá do estádio Rondônia e que um doutorado significa muito na formação e no currículo de uma pessoa e doutora Elisa trazia ali um currículo que a gente admirava logo de chegada né e doutora Elisa durante o decorrer dos das nossas reuniões ontem mesmo ali conversando com a doutora Elisa não foram um nem dois nem três embates de discussões de aprimoramentos de discussões dentro desse colegiado e doutora Elisa com a leveza natural de mulher mas com equilíbrio com a apoderação do conhecimento adequado sempre conseguiu colocar as suas ideias e defendê-las com muito entusiasmo por acreditar naquilo que estava fazendo tanto pelo espírito público que sempre norteou a sua fala e as suas ideias mas sobretudo por ter a convicção e por acreditar que seria sempre a melhor decisão mas fora toda essa questão trazida pela doutora Elisa no espírito técnico a doutora Elisa trouxe algo espetacular para o nosso colegiado mas sobretudo para a nossa agência doutora Elisa é uma entusiasta de inserir as mulheres no ambiente de liderança do setor elétrico brasileiro não somente da agência nacional de energia elétrica num primeiro momento todos nós homens ao observar a doutora Elisa assumindo tal pauta muitas vezes chegou a causar até a doutora Elisa preocupação mas depois isso virou uma admiração e isso virou algo que se transformou a pauta de todos nós e isso eu não tenho dúvida não acompanhei a trajetória da doutora Elisa nesse colegiado mas acompanhei a sua trajetória e posso garantir para qualquer um que eu for falar publicamente que a doutora Elisa para além de uma líder do setor elétrico uma líder que sabe e conhece dos anseios do setor elétrico é uma entusiasta sim do ambiente de inserir mulheres no setor elétrico em cargos de liderança e eu não tenho dúvida não é só por uma questão de gênero é por uma questão de competência que nós temos em todas as nossas mulheres aqui da agência haja vista o que ora nós estamos aí a ter nos próximos dias a nossa doutora Camila como diretora geral da agência substituindo o doutor André Pepitoni então doutora Elisa para muito mais do que admiração eu tenho gratidão por todos esses anos que nós passamos aqui ontem nós tivemos ali um longo período de conversa as nossas resenhas e eu digo que sou muito grato por ter participado desse momento no colegiado com vossa excelência ter aprendido ter muitas das vezes discordado mas é o que o doutor fala a divergência e o embate aqui no nosso colegiado é o que faz as nossas decisões serem cada vez mais robustas e decisões que mais se amoldam ao nosso setor então muito obrigado doutora Elisa para mim foi algo espetacular contar com vossa excelência aqui no nosso colegiado no tocante ao doutor André Pepitoni doutor André logo antes de chegar aqui na agência eu já o conhecia eu já era do setor elétrico tive ali quase 16 anos no grupo Eletrobras onde eu tive a oportunidade de me relacionar com essa casa e já conhecia o doutor André e para mim foi um orgulho muito grande poder vir participar e acompanhar agora já na condição de colega de colegiado toda a trajetória do doutor André Pepitoni doutor André como pessoa deixa um legado de amizade de lealdade e sobretudo de generosidade com seus amigos e pares muitas das vezes deixando de pensar em si para pensar no próximo essas doutor André são características natas de um verdadeiro líder como profissional nos ensinou com toda a sua experiência de colegiado quase 12 anos tomando assento nesse colegiado e decidindo em prol do público em prol do consumidor em prol dos agentes porque essa casa ela preza sempre pelo equilíbrio e nas decisões de colegiado sempre nos ensinou com toda a sua experiência que a decisão que esse colegiado dá sempre será a melhor expressão da regulação que a decisão do colegiado da agência está sempre acima das nossas convicções ensinou ainda que um princípio básico do colegiado é o que nós em algumas vezes defendemos que é o da colegialidade então doutor André hoje para mim é um orgulho muito grande sempre falei do seu tamanho de setor elétrico da tua trajetória do seu momento hoje de estar indo para Itaipu podendo contribuir com o país ali em Itaipu temos e aí é um é um horizonte de esperança para o colegiado dessa casa para a ANEL para o setor elétrico brasileiro mas sobretudo para o consumidor uma esperança de que nas decisões que nós vamos ter de Itaipu nos próximos anos possamos ali ter algo que venha amortecer as tarifas dos brasileiros Itaipu é algo que já foi pago pelos brasileiros e assim como tanto falamos de Petrobras ela precisa devolver aos brasileiros algo que já é dos brasileiros então precisamos sim pensar em tarifas módicas e precisamos sim ter a contribuição de Itaipu nesse momento que nós vamos vivenciar daqui para frente que todos nós sabemos de tarifas elevadas mas conforme o doutor André aqui ainda colocou apenas cumprimos o rito de calcular todas as premissas e todas as legislações atreladas ao setor não são criadas por essa casa então doutor André só parabenizar a vossa excelência por toda a sua trajetória de setor e desejar sucesso e muito sucesso no desempenho da condição de diretor financeiro de Itaipu e não vou dizer para vocês adeus nem tchau porque o setor elétrico ele circula entre si então nós vamos estar aí a todo tempo nos encontrando e lembrando que todos nós estamos somando para construir um setor elétrico indiferente de qual posição nós estejamos ou qual cargo nós venhamos a exercer daqui para frente então só parabéns a doutora Elisa pelo exercício do cargo de diretora do ONS é muito espetacular ter vossa excelência saindo desse colegiado para o ONS bem como o doutor André está indo para Itaipu representar a agência e levar os princípios da regulação e sobretudo da tarifa que a gente tanto precisa de Itaipu então parabéns doutor André parabéns doutora Elisa e sucesso na trajetória de ambos passo a palavra então ao diretor Sandoval futuro diretor geral da agência muito obrigado doutor Elvio bom dia doutor André doutor Efraim doutora Elisa e a todos aqui que lotam o nosso mini auditório nossa sala de reuniões públicas da diretoria meus amigos e minhas amigas nesse momento é desnecessário falar de conquistas elas já foram muito bem tabuladas pela Elisa pelo André e também pelo Efraim eu acho que nesse momento importante para a história da agência como o fim do mandato de dirigentes há sempre a necessidade e a importância de olharmos o que construímos durante todo esse período e como eu já falei desnecessário falar das conquistas a gente tem que falar daquilo que realmente importa neste momento é falar com o coração é falar com os sentimentos de uma longa e virtuosa trajetória que tivemos aqui é claro que as relações de amizade as relações de trabalho elas têm os seus altos elas têm os seus baixos mas em se tratando de uma instituição pública todos nós indistintivamente sempre tivemos irmanados naquilo que realmente importa que é fazermos e se esforçarmos para buscar fazer sempre o bem e disso inegavelmente a doutora Elisa e o doutor André fizeram se dedicaram e jogaram momentos importantes dedicaram momentos importantes das suas vidas pessoais para se dedicar ao trabalho dessa agência o doutor André como eu tem uma vinculação muito forte com o Anel e sempre que eu falo com vocês e o André também a gente percebe a emoção de ambos porque o compromisso com a Anel ele é muito forte ele ele nos emociona e quando nós iniciamos o nosso mandato é necessário aquele momento de conhecimento próprio eu já conheci o André e devo muito a ele a convivência que tivemos aqui o momento que tive também como diretor da agência e também o cargo de diretor geral que iria assumir uma vez que como servidor da casa a trajetória de sucesso do André sempre foi espelho para mim e que desejo que todos vocês também assim o façam porque é importante para todos nós continuar sonhando e quando a Elisa entrou na Anel eu não a conhecia e desde o primeiro momento foi uma parceira de primeira hora talvez por sermos temos um perfil parecido muito tecnicamente falando aqui não é segredo para ninguém agradeço demais as palavras da Elisa de ressaltar aquilo que eu de fato acho importante a disciplina a dedicação ao serviço público a tecnicidade a busca o perfeccionismo de sempre fazer e buscar o melhor o que todos nós aqui conseguimos fazer durante esse período a diretora Elisa tem no seu sorriso leveza muita doçura mas não se enganem tem muita firmeza nas decisões que toma de forma muito contundente e nos momentos certos e necessários ela mostrava toda a força que a mulher brasileira tem então aprendi muito com a diretora Elisa e tenho certeza que o ANS também aprenderá bastante com ela e que ela da mesma forma como fez história aqui na NEL sendo a segunda mulher como diretora do colegiado e também com certeza ela ela inspira muitas de vocês e continuem fazendo isso ela também fará história como sendo a primeira mulher a dirigir a fazer parte da direção do operador nacional do sistema elétrico que é uma posição muito honrosa e que tem muito a contribuir para o país e a gente viu nas decisões que a diretora Elisa tomou aqui no colegiado muitas delas inclusive envolvendo o ANS e que ela manteve a isenção parcialidade necessária para o julgamento de todos os processos que assim fizemos tenho certeza Elisa que você vai ser muito vitoriosa no ANS conte com o nosso apoio a nossa amizade e e a nossa torcida e ela é de coração eu acho que você deixou aqui uma marca importante para todos nós e de novo o contraditório ou a discordância respeitosa que sempre ocorreu e tem que ocorrer em órgãos colegiados é impensável imaginar que todos votarão todos concordarão com tudo as pessoas são diferentes nós temos cinco dedos na mão e nenhum deles é igual imagine o que esperar de cinco mentes cinco pessoas que tem formações diferentes convicções diferentes culturas diferentes e sexos diferentes no caso a doutora Elisa entrou e advogou uma pauta que é uma pauta muito nossa de diversidade de complementariedade de ideias de pensamentos de experiências e de sentimentos então doutora Elisa muito sucesso muito sucesso eu tenho certeza que você vai brilhar no ANS como brilhou aqui na agência e também vai deixar aquele colegiado assim também muito mais bonito se me permita dizer doutor André é um amigo de muita longa data aqui na NEL quando o André ele era diretor da agência em vários momentos eu imaginava como servidor será que um dia eu terei essa possibilidade de ser diretor da NEL a exemplo do que o André conseguiu e algumas características do André elas são notórias todos nós reconhecemos gostemos ou não é muito determinado é muito resiliente tem convicções muito fortes mas também tem como o doutor Efraim colocou lealdade generosidade e amizade as pessoas que tem o privilégio de circundar o círculo de amizade do André sabem disso reconhecem isso e tem nessa característica outra que também é igualmente outras que são igualmente importantes empatia buscar sempre se colocar no lugar do outro e se tratando aqui de decisões que tomamos que interferem na vida dos servidores nós somos responsáveis aqui meus amigos e minhas amigas da felicidade e da infelicidade de todos vocês porque o que acontece no trabalho repercute na vida de todos nós seja você um orca rolico ou não seja uma pessoa que se dedica muito para o trabalho ou não não tenha dúvida que ser feliz no trabalho faz toda a diferença para ser feliz na vida e ser feliz aqui no trabalho foi o que nós buscamos durante todo esse período eu sempre me lembro disso porque isso fez parte de alguma forma da nossa discussões aqui o plano de saúde da Nel e o André foi isso marcou muito porque entrava a gestão e saia a gestão e a gente não conseguia trazer uma tranquilidade para o servidor nessa perspectiva e foi na gestão nossa sobre a liderança do André que nós conseguimos isso diversas outras conquistas que eu mais uma vez eu não vou falar porque nesse momento me interessa mais falar de sentimentos do que realizações porque já foram muito bem trazidas mas principalmente todas elas já estão na na mente e nos corações de todos vocês então nos julguem por tudo que fizemos então não preciso falar disso então vou voltar de novo a falar como eu já disse o que realmente importa então quando eu era superintendente desculpe quando eu era servidor da Nel como especialista em regulação que ainda é o tempo que mais tive de agência então hoje eu sou diretor da agência sou indicado ao cargo e nomeado ao cargo de diretor geral mas meus amigos o tempo que mais passei aqui na Nel foi sendo fiscal na SFE e que eu tenho muito orgulho e daqui a pouco a gente vai estar virando a chave então vou ter um tempo maior em outras posições na agência mas naquele momento eu já imaginava eu não conseguia imaginar ser diretor da agência apesar que sonhava como eu disse sonhar faz parte da vida de todos nós e quando fui me tornei superintendente a partir daquele momento eu tive um relacionamento mais próximo da diretoria e tive com o diretor André de alguma forma os processos tinham alguma convergência e eu sempre percebi a acessibilidade eu diria até o carinho que ele tinha e tem com os servidores naquele momento eu comecei a sonhar eu falei eu acho que pode dar certo vamos continuar trabalhando vamos continuar sonhando e nesta caminhada depois tive na assessoria da diretoria também mais uma vez tive a oportunidade de ficar mais próximo do André e vendo aquelas características vendo aquelas qualidades eu pensei olha eu continuo sonhando porque ser diretor da ANEL eu poderei contribuir para a sociedade como o André assim o fez e depois conseguimos ser colegas de colegiado e você não sabe a felicidade que tive naquele momento e do apoio que tive de todos aqui mas eu gostaria de mais uma vez destacar o apoio que eu tive do diretor André para esta posição que tive e eu não parei de sonhar e conseguimos posso dizer que foi uma surpresa é claro foi sim porque quando se fala de escolhas o próprio nome diz são escolhas há outras opções e consegui sonhar diretor André e não tenha dúvida que os ensinamentos que tive as experiências que tivemos elas serão elas serão marcantes e serão balizadoras do caminho que vamos trilhar mas eu fiz esse relato e não poderia deixar de citar essa correspondência que tive na minha carreira com a carreira do diretor André porque a exemplo dele que é servidor ocupou o cargo de diretor ocupou o cargo de diretor geral eu também trilhei esse caminho e mais uma vez diretor André esse momento é seu mas eu gostaria de compartilhar que em todos esses momentos você foi uma grande referência para o caminho que eu estou seguindo e o que eu aconselho fortemente a todos que aqui estão e que nos acompanham continuem sonhando continuem sonhando porque a determinação a vontade e a coragem ela 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 talha as pessoas e todas essas características eu vejo no diretor André e tenho certeza meus amigos não se iludam que a gestão que o doutor André vai fazer frente a Itaipu ela será marcante como foi a sua a sua passagem aqui pela NEL então eu agradeço a Elisa agradeço ao André por tudo que fizeram mas principalmente pelo compromisso que assumem agora de continuar servindo ao ao povo brasileiro a nação brasileira a essa grande nação esse grande país e encerro aqui a minha fala mas realmente bastante feliz André pela sua trajetória pela trajetória da Elisa e agradecer também a todos aqui que não estão aqui à toa não estão aqui cumprindo uma função protocolar estão aqui porque reverenciam essas duas grandes pessoas esses dois grandes profissionais que merecem todo o nosso apoio e todo o nosso carinho muito obrigado bem eu também quero fazer algumas uma manifestação aqui mas antes disso eu queria também abrir e franquear a palavra aqui para para o secretário-geral Ricardo e para eu não tinha combinado isso e para o procurador-geral Luiz Eduardo então fiquem à vontade se quiserem fazer alguma manifestação seguindo a ordem gostaria de falar para todos que estão presentes nos ouvindo o compromisso que essa diretoria teve com participação da Elisa e principalmente do doutor Pepitone que agora estão se despedindo aqui da agência no enfrentamento da crise da covid então houve uma grande preocupação e a busca por soluções para os agentes para os consumidores e para os servidores da casa eu fui testemunha de vários debates deles nas reuniões públicas e também nas reuniões administrativas chegamos a fazer reuniões à noite para ajustar e para levar essas considerações e testemunhar as equipes que trabalharam com os diretores para chegar a essa solução não eram soluções fáceis não são ainda ainda estamos atravessando as consequências desse período mas foram soluções corajosas e pegando o gancho do que o doutor Sandoval falou e a coragem é algo necessário e eu gostaria então para ser breve para citar uma qualidade dos nossos diretores em especial da doutora Elisa e do doutor Pepton que estão saindo hoje indo enfrentar outros desafios então gostaria de citar Guimarães Rosa que diz o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta e esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desenquieta o que ela quer da gente é coragem então coragem no novo desafio de vocês e sucesso como tiveram aqui muito obrigado eu gostei da coragem do Ricardo que citou Guimarães Rosa porque uma vez eu citei Guimarães Rosa aqui errei tudo mas eu quero quando eu vi quando eu vi o Luiz Eduardo levantando achei que ele ia fugir entendeu mas porque eu surpreendi não tinha combinado isso e como todo bom advogado ele preferiu falar ali em pé muito obrigado pela gentileza doutor Elvio eu queria registrar um agradecimento público aqui e para fugir do script não vai ser diretamente ao diretor geral nem a diretora Elisa eu já fiz esses agradecimentos esse reconhecimento em reuniões internas eu queria só fazer uma breve retrospectiva cada diretoria teve seus momentos de grandes dificuldades a primeira diretoria que foi comandada por Zé Mário enfrentou um processo de fiscalização do TCU que foi muito desgastante na revisão tarifária 2002 e 2003 conseguimos ganhar foi desgastante na gestão de Kelman eu não tive contato com ele alguns dizem que felizmente porque ele é uma pessoa muito dura mas ao mesmo tempo também muito competente depois eu tive contato com Nelson Rubina que enfrentou um grande desafio a CPI das tarifas que foi terrível foi terrível porém a Anel também conseguiu valer seu ponto de vista técnico posteriormente na gestão de Romeu enfrentamos o período da judicialização relativa a MP da decorrência da MP579 e o maior desafio o momento mais crítico que essa diretoria enfrentou foi a decisão judicial lá do Amapá absurda que de forma inopinada retirou a diretoria por 24 horas e toda essa retrospectiva é para dizer o seguinte papel de diretor é fundamental porém um diretor sem uma boa assessoria não consegue fazer muita coisa eu falo isso por mim não que eu seja diretor mas um procurador sem equipe não consegue fazer muita coisa então eu queria registrar senhoras e diretores um agradecimento à assessoria do diretor-geral com o gabinete do GDG e à assessoria da diretora Elisa e quero relembrar não vou citar diversos episódios vou citar apenas um episódio que foi fundamental a atuação do GDG enquanto instituição da casa que foi no exato momento que redigimos a suspensão de eliminar para suspender a eliminar do Amapá e restabelecer a diretoria Kugler que não está aqui que está lá em Taipu e Tiago que está aqui eles que não são advogados contribuíram na redação da suspensão conosco e incluíram coisas inclusive que eu não consegui nem revisar dada a urgência era duas horas tinha que terminar aquilo e depois eu não me arrependo disso recebi até agradecimento de Ludmilla que disse doutor Elvio ficou agradecido porque vocês fizeram uma menção lá que na época do evento ele não era nem diretor e ainda assim estava sendo afastado eu não vi isso doutor Elvio isso colocaram lá e o responsável são eles então daí Deus escreve certo por linhas tortas parabéns doutor André pela assessoria parabéns doutora Elisa e fica aqui como exemplo de dedicação o trabalho da assessoria do GDG e da diretora Elisa bem, eu poderia surpreender outras pessoas e chamar aqui para fazer alguma manifestação mas não vou fazer essa maldade tenho certeza que todos gostariam de parabenizar e agradecer a diretora Elisa e ao diretor André mas eu não vou fazer isso mas eu quero também fazer aqui algumas observações e dizer primeiro cumprimentar a todos e todas que estão aqui acompanhando presencialmente essa reunião e aqueles que estão e aquelas que estão acompanhando virtualmente a nossa homenagem à diretora Elisa ao diretor André quero cumprimentar especialmente aqui a Camila ao Giacomo e ao Alessandro meus colegas diretores substitutos porque eu também sou diretor geral substituto vejam que está escrito aqui então eu quero cumprimentar podemos até criar aqui uma associação mas eu não poderia e hoje amanheci lendo ou recebendo a informação que havia saído no diário oficial da União da exoneração da diretora Elisa e a exoneração do diretor André mas ao mesmo tempo também com isso foi uma não foi foi com tristeza que eu recebi essa 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 informação da mesma forma que recebi com muita tristeza a a exoneração ou a saída do ministro Bento Albuquerque mas também com alegria porque vi a diretora Elisa sendo nomeada como diretora do ONS e o diretor André como diretor de Itaipu binacional então não poderia eu não poderia e quero fazer essa referência a vocês e vou dizer antes disso que eu também aprendi aprendi muito eu tenho aprendido todos os dias eu acho que aprendemos todos os dias aqui na agência e uma coisa que eu aprendi também é com Mariana e com Amanda e também com a minha equipe de assessoria que disseram o seguinte viu Amanda viu a Mariana que quando nós fazemos uma homenagem quando fazemos estamos numa cerimônia como essa posso dizer que isso é uma cerimônia de homenagens e de agradecimentos nós devemos escrever o que vamos falar porque nós corremos o risco de não sermos fiéis aquilo que estamos pensando então eu não poderia não poderia diretor Sandoval diretor Efraim imaginar que eu enfrentaria um momento como este e estando tão dividido por um lado feliz feliz porque que eu estou participando desta reunião substituindo o diretor geral da ANEL e também pelo menos hoje substituindo a diretora geral substituta também Camila então eu estou feliz por essa razão mas por outro participando de uma sessão em que estamos falando da saída do colegiado de duas pessoas muito importantes para a agência e para o setor elétrico eu não tenho dúvidas ao afirmar que você Elisa e você André representam referência para quem trabalha na ANEL e para todo o setor elétrico são uma referência de fato e tudo aquilo que foi dito aqui mostra que de fato são referência para o setor elétrico a diretora Elisa ela é uma referência como foi dito por todos aqui para as mulheres especialmente aquelas que atuam no setor elétrico e isso inclui todas as mulheres que atuam aqui na ANEL e também que atuam fora da ANEL no setor elétrico e eu repito aqui uma coisa que disse na nossa reunião de gestão que um mundo em que tanto ainda precisa ser feito para que se chegue a equidade de gênero ela assumiu um dos principais cargos do setor elétrico ela deixou claro que além do conhecimento nós precisamos ter sensibilidade para tomar decisões e você Elisa que está nos assistindo virtualmente soube juntar esses dois atributos com maestria sensibilidade razão e sabedoria para tomar decisões e soube como raras vezes acontece que houve nós tivemos divergências é claro o colegiado como disse o diretor Efraim a beleza do colegiado está na divergência porque onde nós construímos as melhores soluções ela soube como poucos mesmo diante da divergência enfrentar a divergência com muita razão e com muita sensibilidade com elegância e respeito então acima de tudo elegância e respeito e a Elisa abre caminhos para que outras mulheres venham ao colegiado e claro que ela abre abriu caminhos aqui na ANEL Agnes tomará posse em dezembro então uma outra mulher assume também o colegiado uma mulher assume como substituta o colegiado também que é a Camila e ela abre caminhos agora no próprio ONS como disse o diretor Sandoval ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora no colegiado aliás na diretoria do ONS e um importante importantíssimo órgão setorial como foi como se revelou ao longo não só da história da ANEL mas especialmente no último ano que enfrentamos a escassez hídrica e como é importante que profissionais que não fazem parte do quadro da agência compõem o nosso colegiado a qualidade do trabalho mostra claramente isso também pessoas que não são do quadro da agência mas que vêm de fora da agência também contribuem muito para o crescimento do setor elétrico e mostrar a importância da ANEL o diretor André André igualmente representa uma referência para o setor elétrico e para a ANEL não tenho dúvida de afirmar isso como ele disse foi o primeiro servidor a subir ao cargo de diretor da ANEL e reconhecido pelo trabalho dele em dois mandatos como diretor ele foi conduzido ao cargo máximo do colegiado e foi também o primeiro servidor a ocupar o cargo de diretor geral e o segundo a segunda servidora a ocupar o cargo de diretora geral será a Camila e o terceiro agora Sandoval a ocupar o cargo de diretor geral será também um servidor da agência então André você também abre caminhos para que outros servidores e outras servidoras venham ao colegiado isso é muito importante essa referência ela deixa uma marca importante para a ANEL e para o setor o André ele entrou como ele disse no quadro de temporários da agência e depois se ingressou por concurso no quadro de servidores efetivos e atuou como assessor da diretoria e chegou aos cargos de diretor e de diretor geral exemplo de profissional para os servidores da ANEL e para quem atua no setor elétrico cada servidor da agência cada servidor cada servidor contribui para a qualidade da agência para que a qualidade da agência seja reconhecida e cada uma das diretorias da ANEL e aí faço referência aqui também ao que disse o Luiz Eduardo acho que cada uma das diretorias da agência desde a sua criação contribuíram muito colocaram cada uma delas colocou uma contribuição para que a agência fosse reconhecida como Zé Mário quando liderou o colegiado como Kelman quando liderou o colegiado como Nelson Ubs como Romeu e agora como André eu posso até citar aqui dois interinos que nós tivemos aqui o Ellery e o Edivaldo que interinamente também ocuparam o colegiado liderando o colegiado como diretores gerais e cada uma dessas diretorias cada uma dessas contribuições não só das diretorias mas todo o corpo de servidoras e servidores que passou pela agência e que está na agência deu a sua contribuição para a solidez para dar solidez aos pilares que sustentam esse reconhecimento e você André com a sua liderança deu uma contribuição que orgulha a todos nós colocou o anel no patamar das agências reguladoras de classe mundial conforme merecidamente afirmado pela OCDE como você bem relembrou aqui na sua fala então meu amigo André minha amiga Elisa eu quero aqui também dizer que espero que outros servidores e outras servidoras alçem ao posto de direção em nossa agência acho que isso é muito importante que vocês ajudaram muito a construir isso a Elisa fez uma referência aqui também que eu fiz parte da banca em que foi analisada a tese de doutoramento dela e ali eu já tinha a certeza quando eu vi a apresentação de Elisa naquela banca eu já tinha certeza de que ela seria uma profissional muito importante para o setor elétrico e isso se mostrou como real quando ela veio para o colegiado e com a competência e qualidade que desempenhou sua função aqui e também a Elisa ela acabou revelando um pouco a idade porque eu participei da banca de doutoramento dela mas eu também participei da posse da primeira posse do diretor André como diretor da agência e lá eu ouvi o diretor no seu discurso de posse ele dizer no encerramento do discurso André você disse que queria ser muito feliz em sua gestão como diretor da agência isso ficou marcado para mim porque eu acho e aí acompanhando a visão do diretor Sandoval eu acho que o mais importante é nós sermos felizes felizes em tudo que fazemos e não o lado profissional quando atuamos profissionalmente é essencial que nós mantenhamos a nossa felicidade e a felicidade ela ela se se concretiza com esse relacionamento que temos aqui nós passamos passamos eu ia dizer 24 horas não chega tanto mas olha é quase isso 24 horas convivendo aqui e isso traz uma satisfação muito grande formamos quase que uma família aliás muitos de nós passamos mais tempo aqui convivendo entre nós do que com as nossas próprias famílias então eu não tenho menor dúvida em afirmar que o seu desejo André foi realizado e você foi tenho certeza de dizer isso você foi muito feliz aqui na Anel e continuará sendo feliz na Anel que continua sendo um servidor da casa e tenho certeza que também Elisa foi muito feliz na sua passagem aqui pela Anel eu vou aqui desejar então como todos disseram como todos desejaram vou desejar muito sucesso para Elisa no novo desafio que ela assume agora um desafio importantíssimo num órgão que tem importância fundamental para o funcionamento do setor elétrico e desejar também muito sucesso ao André que também será seguramente muito feliz na sua gestão também numa instituição num órgão que é tão importante quanto a Itaipu Binacional então quero desejar que vocês tenham sucesso nas suas gestões tanto no ANS Elisa quanto em Itaipu André e enfrentem os desafios que enfrentarão com a mesma altivez com a mesma segurança com a mesma competência que desempenharam suas funções aqui na ANEL na diretoria diretora Elisa e na diretoria e na diretoria geral diretor André e também acompanhando o que disseram os que me antecederam dizer que nós não estamos aqui numa cerimônia de despedida nós estamos aqui numa cerimônia para dizer muito obrigado e dizer que continuaremos trabalhando juntos que todos os dois continuam no setor elétrico e dizer então não um adeus mas um até breve diretor Elisa até breve diretor André senhores diretores é um momento de grande emoção ouvir essas palavras agradeço imensamente doutor Elvio diretor Efraim diretor Sandoval Ricardo e Luiz Eduardo pelas palavras e só me como disse vou deixar aqui uma palavra que é gratidão a todos vocês e parabenizar a Elisa que assume a ONS sucedendo um ex-diretor Danel que é o diretor Jaconice está sucedendo um ex-diretor Danel lá no assento no ONS parabenizar também o Cristiano foi superintendente nessa casa há muito tempo assessor de diretoria que também hoje toma posse na diretoria importante do ONS cumprimentar Jacomo e Camila que certamente hoje vão ser convocados aqui para o colegiado e na próxima reunião de diretoria já estarão presentes vocês vão dar continuidade a esse trabalho nenhum dúvida a trajetória pessoal de cada um de vocês os legitimam para isso então Jacomo vai suceder a diretora Elisa Camila vai ter a árdua missão aqui de exercer a diretoria geral e se a porta-voz da ANEL no momento é tão crítico nessa lida com a sociedade onde está exercebando o tema tarifas de energia mas tem toda a competência para bem exercer essa atribuição e o Alessandro Cantarino que vai assumir também mais na frente o término do período do diretor substituto Jacomo também vai ter oportunidade de ter assento aqui até a chegada da diretora Agnes e dizer desejar sucesso aos novos entregantes do colegiado vamos ter a posse no dia 2 então a posse do diretor Elvio e do diretor Ricardo Tille em agosto o diretor Sandoval assume a diretoria geral e depois temos a posse da diretora Agnes sim o Sandoval assume com Fernando Mosna em agosto então desejar sucesso a todos vocês nessa composição sucesso a Camila que vai ter a interinidade de agora até agosto e ao Sandoval que vai seguir aqui os rumos da agência a partir de agosto pelos próximos cinco anos eu acho que você bem sintetizou em sua fala Sandoval toda a sua trajetória aqui e a gente fica muito feliz que no colegiado está preservado esse mix entre servidores da casa e agentes externos e o Elvio posso dizer que é um servidor da casa está aqui desde a concepção da NEL de 98 trabalhamos juntos como o contrato temporário na época você já era superintendente da SIH então tem toda a trajetória da NEL foi com curto tempo ser secretário do ministério mas logo depois retornou a agência então assim como Sandoval vocês têm a história da casa isso é importante para passar para os próximos três integrantes do colegiado e dar sequência a essa atividade que exercemos então sucesso Sandoval na diretoria da agência a partir de agosto sucesso diretor Elvio na condução dos trabalhos Camila que está assumindo internidade sucesso também já como diretor Efraim todo sucesso também entramos você recordou bem sua fala Efraim está chegando também ao final do mandato junto comigo que seria em agosto tomamos posse juntos então muito sucesso até lá o país a sociedade brasileira vai precisar muito do empenho de vocês nesse período parece um período pequeno até agosto mas tenho certeza que muitas decisões importantes fazem necessárias para que o setor continue sendo atrativo para investimentos nesse curto período meus amigos muito obrigado a todos digo que estou emocionado aqui com essa solenidade obrigado como eu fiz aqui eu improvisei algumas coisas eu vou também improvisar aqui não estava combinado eu vou pedir aqui um intervalo de 10 minutos da nossa reunião para baixar um pouco o calor da emoção e nós retornamos em 10 minutos bem retomamos então a nossa reunião pública a 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL e vou colocar aqui em deliberação a ata da 16ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022 realizada em 10 de maio deste ano se todos concordam com os termos da ata permaneçam como estão aprovada a ata eu vou solicitar ao secretário geral que por favor enuncie os processos que estão na pauta aqueles que estão com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida pela diretoria senhor diretor geral substituto só pedir uma parte aqui para só fazer um registro na última semana nós assim como todo o setor elétrico brasileiro nós fomos surpreendidos com a saída a pedido do ministro Bento Albuquerque e assim como nós fizemos aqui hoje pela manhã a nossa despedida tanto do doutor André quanto da doutora Elisa eu queria fazer um registro aqui de forma toda especial ao ministro Bento Albuquerque nosso ex-ministro de Minas e Energia ministro Bento Albuquerque sempre doutor Sandoval sempre pautou a sua gestão pelo respeito à governança do setor elétrico sobretudo conseguindo ali adotar os mesmos dogmas que essa casa sempre adotou com relação à previsibilidade à segurança jurídica e à segurança regulatória óbvio que naturalmente pelo lado do ministro na condição de formulador da política pública sempre também pautou que o setor elétrico antes de qualquer questão ele é extremamente muito bem planejado para poder permitir a previsibilidade e conferir a nossa segurança jurídica e regulatória então só agradecer todo o trabalho que o ministro teve durante todos esses anos durante o tempo em que esteve à frente do ministério de minas e energia agradecer toda a fidalguia que ele dispensou ao nosso segmento de regulação sempre atuando com muito respeito com essa casa respeitando a nossa governança e construindo conjuntamente um setor elétrico extremamente seguro carregador e carregador de investimentos podemos observar doutor Elvio e doutor Sandoval por todos os investimentos que foram feitos por todos os leilões que foram feitos nesse período e por todo o êxito que tivemos nesse período então só queria agradecer ao ministro Bento Albuquerque por todo o trabalho que foi feito durante todos esses anos e tenho a certeza que o setor elétrico é extremamente grato por todo seu trabalho durante todo esse tempo que esteve à frente do Ministério de Minas e Energia então senhores diretores não poderia deixar aqui de fazer os meus agradecimentos a todo o tratamento que o ministro Bento Albuquerque deu a este regulador diretor Elvio gostaria também de fazer aqui algumas palavras no início de nossa sessão nós agradecemos os valorosos serviços prestados pelo doutor André e pela doutora Elisa para esta agência e eu acho que também é um momento de prestarmos homenagem e honra ao trabalho feito pelo ministro Bento Albuquerque durante todo o mandato que esteve à frente do Ministério de Minas e Energia que praticamente se confunde com o início do atual governo do presidente Jair Bolsonaro o ministro Bento enfrentou diversos desafios e nós tivemos respeitadas as competências do Ministério e da Agência Nacional de Energia Elétrica ombreados no enfrentamento de todos esses grandes desafios e se uma característica pode ser dedicada ao ministro Bento Albuquerque eu diria lealdade lealdade a esta agência lealdade à nação brasileira ao Ministério de Minas e Energia que ele conduziu com generosidade com tranquilidade mas com firmeza característica que ele é muito peculiar ele tem na sua na sua forma educada de se relacionar de respeitar todas as instituições mas no momento de tomar as decisões temos a confiança temos a convicção que as melhores decisões sempre serão tomadas porque é um grande é um grande cidadão é um grande homem e que honrou muito o papel de ministro de Estado de Minas e Energia então gostaria também de render minhas homenagens ao valoroso trabalho que o ministro Bento fez à frente do Ministério de Minas e Energia e a esse mesmo momento também dedicar muito sucesso ao ministro Adolfo Saxida e que nós aqui da ANEL estamos prontos para continuar servindo a nação brasileira ao Estado brasileiro muito obrigado senhor doutor Elva bom eu também me alinho e faço coro ao diretor Sandoval diretor Efraim e também quero aqui render meu respeito minha homenagem ao ministro Bento Albuquerque almirante Bento Albuquerque eu tive a oportunidade inigualável algo que eu não não posso deixar de citar eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do ministro Bento no Ministério de Minas e Energia e posso aqui afirmar e também fazendo coro ao que disse o diretor Sandoval diretor Efraim que é uma pessoa de muita sensibilidade competência inigualável uma pessoa que tem sempre teve na sua gestão no ministério sempre teve acima de tudo o interesse público como tantas vezes falamos aqui nesta na abertura desta reunião pública interesse público acima de tudo sempre olhando para o setor elétrico e aquilo que realmente contribuiria para o desenvolvimento do setor então não só o setor elétrico mas também claro a área de petróleo e gás e a área de mineração então eu quero aqui render também minhas homenagens ao ministro Bento e da mesma forma desejar sucesso ao ministro Adolfo Saxida na sua gestão à frente do ministério então eu agora passo então a palavra ao secretário geral Ricardo para que enuncie os processos com pedidos de preferência de sustentação oral e a ordem de julgamento definida pela diretoria novamente bom dia a todos gostaríamos de informar que a pauta da 17ª reunião pública ordinária foi publicada com 61 itens a deliberação em bloco se dará dos itens 13 a 61 foram retirados de pauta os itens 1 2 5 10 11 15 27 28 29 35 37 45 48 50 51 55 57 60 e 61 esclarecemos adicionalmente que esses itens foram retirados da pauta de hoje boa parte deles porque se tratavam de itens da doutora Elisa diretora que acabou de ser tomar posse na ONS que saiu foi exonerada hoje e que teve homenagem mais cedo nessa reunião por isso esse número elevado de processos retirados de pauta há pedidos de sustentação oral para os itens 4 6 7 16 19 20 22 34 36 e 39 para esses mesmos itens foram pedidos preferência informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada os processos serão deliberados então na seguinte ordem primeiro bloco dos itens 13 a 61 exceto os itens destacados do bloco 14 16 19 20 22 34 36 e 39 foram retirados do bloco os itens 15 37 27 28 29 45 48 50 51 55 57 60 e 61 informamos novamente que esse número elevado de processos retirados se dá em função da nomeação da doutora Elisa e consequente exoneração aqui da ANEL depois já na ordem de preferência os itens 8 3 6 4 7 9 12 14 14 16 19 20 22 34 36 e 39 é o que tínhamos a informar a todos que estamos assistindo e aos senhores diretores aqui presentes obrigado Ricardo eu coloco então em votação os itens do bloco senhores diretores senhores diretores eu aprovo o bloco eu também aprovo os itens remanescentes do bloco eu também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria colegiada por unanimidade decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 17ª reunião público-ordinária da diretoria de 2022 nós vamos dar então início à ordem do dia e eu solicito ao secretário-geral por favor que apregue o primeiro item para julgamento primeiro item a ser deliberado nessa data item 8 processo 48.500.3324 barra 1999 traço 16 assunto requerimento administrativo interposto pelas empresas centrais elétricas brasileiras SA Eletrobras companhia hidroelétrica do São Francisco Chesp furnas centrais elétricas SA centrais elétricas do norte do Brasil SA Eletro Norte e Eletro Sul centrais elétricas SA com vistas à regulação da resolução autorizativa número 2354 barra 2010 e a homologação do nono termo aditivo ao contrato de cessão do direito de uso de infraestrutura de sistema de transmissão de energia elétrica e de fibras óticas número ECE 1166 barra 99 diretor relator Sandoval Feitosa Muito bom dia senhores diretores muito obrigado senhor secretário bem em 4 de agosto de 1999 a data é exatamente essa por meio da resolução 239 daquele ano esta agência autorizou as concessionárias já entabuladas na na chama na convocatória do processo afirmarem contratos com a Light Par atual Eletropar cujo objeto era a cessão do direito do uso a título oneroso da infraestrutura do sistema de transmissão de energia elétrica e fibras ópticas de propriedade daquelas concessionárias a serem disponibilizadas para a prestação do serviço de telecomunicação aliado ao disposto nessa resolução foi celebrado em 29 de junho daquele ano o contrato 1166 relativa a cessão do direito de uso com duração de 20 anos contado da assinatura ou seja até a data de 29 de junho de 2019 em 6 de abril de 10 de 2010 a ANEL aprovou a resolução autorizativa 2354 revogando a resolução ANEL 239 em 5 de setembro de 19 nove anos depois representantes da Eletrobras e da Eletronet informaram que mesmo após a publicação da resolução 2354 determinando a revogação do ato normativo as partes não haviam rescindido o contrato vale ressaltar que após aquela reunião foram registradas expedientes perante a ouvidoria interna desta agência Tribunal de Contas da União Ministério Público Federal Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro e em Santa Catarina acerca de supostas irregularidades na prorrogação contratual todos os esclarecimentos requeridos foram atendidos pela ANEL com intermediação da Procuradoria Federal em 18 de fevereiro de 20 a Eletrobras protocolou a carta 581 por meio da qual solicitou a revogação da citada resolução 2354 com a consequente homologação do nono termo aditivo de 6 de fevereiro de 20 apresentando alterações no teor do contrato original inclusive prorrogando por mais 20 anos até 20 de agosto de 2039 ao manifestar-se sobre o assunto a Procuradoria Federal mediante o parecer 198 manifestou-se contrário ao deferimento dos pleitos apresentados em 3 de agosto de 20 as superintendências SCT SRD SFF emitiram a nota técnica 521 concluindo pela inviabilidade do pleito apresentado pelas sedentes naqueles termos em 3 de novembro de 20 metiando a carta 2142 Eletrobras reformulou seu pleito inicial o novo requerimento consiste na anuência para a celebração de contrato cuja minutra se encontrava anexa para vigorar por 20 anos a contar de sua assinatura mediante o afastamento excepcional da resolução conjunta ANEEL ANATEL 1 de 99 em 9 de julho de 21 a SCT por meio da carta 4 desculpe nota técnica 469 recomendou primeiro a não aprovação da nova proposta apresentada pela Eletrobras uma vez que implicaria afastamento da regulação de regência e não se verificava vantajosidade ao setor elétrico ou aos seus consumidores 2 determinar a regularização da ocupação definitiva da infraestrutura envolvida no negócio nos seguintes termos primeiro pela eventual aprovação pela ANEL de novo negócio a ser celebrado entre Eletropa Eletronet e sedentes da Eletrobras pela continuidade da ocupação desde que condicionada ao pleito do cumprimento da regulamentação vigente principalmente a resolução conjunta 1 de 99 e a resolução normativa 797 de 2017 inclusive o aspecto da publicidade e competição com terceiros e ou pela ocupação por parte da Eletronote Eletropa Eletronet em relação à infraestrutura pelo menos aquela em que não há disputa administrativa judicial com excedentes Eletrobras que caso seja aprovada nova proposta e que o negócio seja limitado aos 5.358 quilômetros de cabos OPGW lançados às expensas da Eletronet que terão sua propriedade reconhecida por esta as sedentes do grupo Eletrobras e em contrapartida ao reconhecimento haja seção de direito de uso de partes com afastamento da regulação de regência publicidade determinar a SGT com apoio da SFF que verifique o cumprimento da resolução autorizativa 2354 e a destinação para modicidade tarifária da receita contratualmente prevista pelos contratos 1166 e 1165 ambos de 99 calculada com base nos procedimentos de regulação tarifária até a desocupação dos ativos ou início da produção dos efeitos de novo acordo a ser eventualmente aprovado pela ANEL o que ocorria antes nos dias 26 de agosto e 2 de setembro de 21 foram realizadas reuniões entre as áreas técnicas dessa agência e as superintendências de competição controle de obrigações e fiscalização da agência nacional de telecomunicações em 30 de setembro de 21 por meio do ofício 263 solicitei análise e manifestação da ANATEL quanto a possibilidade de anuir com os termos das minutas dos contratos de sessão e acesso a infraestrutura de transmissão e das fibras óticas para comunicação a serem celebradas entre a Eletronet Eletropa e as quatro transmissoras concessionárias do grupo Eletrobras por meio do afastamento da aplicação de parte da regulamentação de compartilhamento de infraestrutura principalmente a RC01 de 99 e a resolução normativa 797 de 2017 em resposta a ANATEL encaminhou por meio do ofício 920 o informe 274 em 1º de abril de 22 por meio da carta 911 a Eletrobras apresentou informações complementares referentes à taxa de ocupação das fibras bem como estudo que fundamentou o preço pactuado em 26 de abril de 22 encaminhei por meio do ofício 6.1 requerimento a ANATEL de anuência formal quanto a flexibilização da exigência de publicidade nos moldes estabelecidos nos artigos 4 e 9 parágrafo único da resolução conjunta 1 de 24 de novembro de 99 em resposta a ANATEL encaminhou o ofício 135 de 6 de maio de 22 este é o relatório senhor diretor geral substituto procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifestou no presente caso por meio do parecer número 198 de 2020 em que aborda diversos aspectos que foram consultados pelo relator e eu vou deixar que o próprio relator ele aborde esses pontos no voto para não não cansar os senhores foram diversos aspectos que foram consultados muito obrigado senhor procurador geral bem senhores diretores esse caso aqui ele remonta a um longo histórico como já citado na etapa de leitura do relatório do voto temos aqui um relatório que foi um contrato que foi constituído em 11 em 99 o contrato 1166 que posteriormente por influência do estado de falimentar da eletronet houve inadimplência por parte da eletrobras eletropar em relação a tal contrato o que teria implicado em aparente rescisão contratual essa acentuada inadimplência implicou na resolução 2354 de 2010 por meio da qual esta agência revogou a resolução 239 de 99 em 5 de setembro de 2019 a ANEL foi informada durante reunião com os representantes da eletrobras e da eletronet que mesmo após a publicação da resolução 2354 determinando a revogação do ato autorizativo as partes não haviam rescindido o contrato naquela mesma ocasião as requerentes diante do suposto termo final do contrato propuseram a renovação do mesmo e também a revogação da resolução 2354 conforme apresentado no relatório deste voto após diversas tratativas e manifestações das áreas técnicas da ANEL e da procuradoria as requerentes reformularam o pleito perante esta agência em lugar do pleito de renovação submeteram para a anuência da ANEL a minuta de um novo contrato de cessão do direito de uso de infraestrutura na oportunidade foram enviadas as minutas de dois contratos um entre as concessionárias CHESF Eletronorte Eletro Sul e Furnas e Eletropa e outro entre Eletropa e Eletronet com base na regulamentação de compartilhamento de infraestrutura especialmente o RC 0199 e a resolução 797 a SCT defendeu com o que concordo que a ANEL somente deve analisar contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado por um ou entre agentes do setor elétrico por isto a minuta do contrato do direito de acesso entre Eletropa e Eletronet não foi objeto de análise desta relatoria de forma que a avaliação da legalidade e ou conformidade de tal contrato acessório sob a ótica desse relator deve ser objeto de avaliação dos órgãos entidades de controle e fiscalização atuantes perante a Eletropa e a Eletronet eventualmente os órgãos de controle uma vez que a Eletrobras tem relação comercial com a Eletropa quanto a minuta do contrato de inserção do direito de uso entre excedentes com a interveniência da Eletrobras o quadro 1 a seguir resume o objeto da nova proposta apresentada bem aqui temos um conjunto de ativos que são integrantes da concessão das concessionárias aqui citadas e temos um conjunto de ativos que são de propriedade da Eletronet faz um total aproximado de 11 mil quilômetros portanto o novo contrato proposto pelo Eletrobras envolve 11 mil 711 quilômetros de cabo OPGW o que equivale a 213 mil 140 quilômetros de fibra óticas e 46% do total de quilômetros das LTs das sedentes ocupadas com cabo OPGW sem contar que tal contrato também prevê a disponibilização a Eletronet do uso de infraestrutura de transmissão atual e novas e fibras óticas novas custeadas pelas sedentes além disso na referida carta as requerentes apresentam as seguintes vantajosidades em relação ao contrato inicialmente o fim de uma disputa com relação a propriedade dessas fibras uma continuidade da relação particularmente vantajosa para os sedentes pois segundo a Eletrobras nenhum outro parceiro atualmente poderia oferecer para os sedentes os cabos OPGW com a mesma capacidade perímetro e localização que a Eletronet recebimento de remuneração por parte das sedentes que poderá beneficiar a modicidade tarifária prestação de serviço pela Eletronet ao operador nacional de forma gratuita e voluntariosa também a modernização do sistema mediante implementação de planos de investimentos de 100 milhões a excedentes observa-se que a nova proposta apresentada pela Eletrobras busca a aprovação de transação entre as sedentes a Eletropar e a Eletronet por meio do afastamento da aplicação da atual regulamentação de compartilhamento de infraestrutura principalmente a necessidade de publicidade da disponibilização da infraestrutura para eventuais outros interessados o intuito das proponentes é receber tratamento semelhante àquele conferido pela ANEEL no âmbito do processo que envolvia Copel Telecom Copel Distribuição e Copel Geração e Transmissão que culminou na aprovação daquele negócio por meio do afastamento excepcional da aplicação da resolução conjunta 1 de 99 e a resolução 797 de 17 para avaliar as condições dos contratos a SCT elaborou um quadro comparativo entre o presente caso e aquele da Copel Telecom conforme apresentado na nota técnica 469 foram comparadas características técnicas tais como a legitimidade da propriedade das fibras a serem transferidas o objeto da acessão do direito de uso o histórico de inadimplência contratual e de dívida pendente por alguma das partes como conclusão a superintendência indicou que há mais pontos divergentes do que semelhantes entre os casos isto é a modalidade de compartilhamento dos ativos entre Copel Telecom Copel Distribuição e Copel GT não se aplicaria a esse caso sendo necessária uma condução específica para o compartilhamento dos ativos de transmissão e de cabos OPGW hora analisado entendo que a decisão deve considerar não somente o aspecto da legalidade da proposta mas também o da legitimidade que consiste na legalidade acrescida do interesse público de fato a aprovação de negócio jurídico deverá considerar três requisitos basilares relacionados a prestação do serviço público continuidade adequação e modicidade tarifária então somente será viável o afastamento excepcional de determinado regulamento caso a proposta atenda a esses três requisitos e não seja encontrada outra forma mais interessante e vantajosa para equacionar o caso concreto quanto a propriedade das fibras óticas lançadas pela eletronet a SCT indica alinhada com as conclusões da procuradoria federal no parecer já citado pelo doutor procurador que os efeitos em relação ao setor elétrico nos contratos 1165 e 1169 foram cessados a partir da publicação da resolução 2354 a qual revogou a resolução 239 ou seja a aplicação da resolução autorizativa 2354 pode ser considerada como equivalente ao término rescisão dos contratos inclusive com o automático acionamento das respectivas cláusulas rescisórias as quais tratam por exemplo da transferência de propriedade de bens e emissão de posse de fibras óticas em favor da parte prejudicada qual seja excedentes a superintendência defende que em que pese o entendimento de que a rescisão implicaria em transferência de propriedade das fibras óticas em favor das transmissoras pode haver vantajosidade da desistência de disputa judicial administrativa pela propriedade das fibras desde que o escopo da proposta ficasse limitada ao objeto da controvérsia ou seja os 5.358 quilômetros de cabos lançados pela eletronet nesse ponto as sedentes de eletronet argumentam que o contrato de compartilhamento depende da complementariedade do trecho de cabo pgw lançado pelas sedentes cerca de 6.353 quilômetros segundo elas tais investimentos formaram uma rede coesa e de abragência nacional com uma concepção complementar a infraestrutura das empresas do grupo eletrobras em relação aos indícios de descumprimento de resoluções da ANEL faz-se necessário a verificação da existência de passivo ainda não revertido em nome da modicidade tarifária portanto a aprovação de um novo acordo entre as sedentes não deve e não implicaria essa recomendação deste relator a anistia das sedentes em relação a eventuais infrações que tenham sido cometidas em relação a determinações e regulamentos da agência quanto ao modelo de negócio proposto percebe-se que apesar de desistir do pleito inicial a eletrobras propõe a celebração de um contrato com afastamento do normativo que prevê a competição para uso da rede das transmissoras implicando em quase direito de exclusividade no caso das fibras lançadas pela eletronet e em direito de preferência de uso da infraestrutura sobre propriedade das transmissoras a publicidade da infraestrutura que está disponível na RC01 de 99 visando a competição entre os interessados é condição essencial para a celebração de contratos de compartilhamento assim a vantajosidade do afastamento do normativo deve restar clara visando a apreciação de determinada proposta quanto ao objeto do contrato percebe-se que além da cessão do direito de uso das fibras lançadas pela eletronet com a transferência de propriedade para excedentes e de parte daquelas atuais lançadas pelas excedentes consta da proposta o compartilhamento de infraestrutura atual e novas e de novas fibras óticas mesmo que custeada pelas excedentes neste ponto desse modo resumidamente a intenção da eletronet é de ter quase exclusividade no acesso aos 5.358 quilômetros de cabo ou PGW lançados por ela ter direito de preferência aos 6.353 quilômetros lançados pelos excedentes e ter direito de preferência no acesso a infraestrutura de fibras óticas atual e nova custeadas a serem a serem custeadas pelas excedentes nesse sentido os moldes do novo contrato apresentado pelas partes expandiria o direito de uso da rede das excedentes pela eletronet sem competição e justificativa plausível para tanto portanto observa-se que não há vantajosidade em se afastar os regulamentos para criar qualquer direito de preferência me perdi um pouco aqui na leitura nesse sentido os moldes do novo contrato expandiria o direito de uso da rede das excedentes pela eletronet sem competição e justificativa plausível para tanto portanto observa-se que na forma proposta não há vantajosidade em se afastar os regulamentos de regência com o fito de criar qualquer direito de preferência mesmo muito menos um de praticamente exclusividade de acesso à infraestrutura neste ponto vale esclarecer que inicialmente a Eletrobras informou que a utilização pela eletronet dos 5.358 km lançados por ela é de 100% das fibras e que por isso não há disponibilidade de compartilhamento além disso informou também na mesma carta que apenas 11% das fibras estão utilizadas deste modo pode-se dizer que os 6.353 km lançados pelas empresas Eletrobras estariam hoje 89% disponíveis para compartilhamento com terceiros que porventura se mostram interessados porém posteriormente a Eletrobras apresentou mediante o quadro abaixo nova informação diferente daquela inicial então temos aqui um percentual médio de disponibilidade maior em torno de 66% para as fibras lançadas pela eletronet e aproximadamente 38% disponíveis para as fibras lançadas pelas empresas excedentes isto é a Eletrobras argumenta que a taxa de ocupação dessas redes é reduzida havendo disponibilidade para o compartilhamento da infraestrutura e análise segundo ela o uso das fibras durante as discussões em 2020 e 2021 de 11% atualmente chega a aproximadamente 13% continua portanto havendo baixíssima utilização do total disponível levando-se a uma disponibilidade média de 66% para novos futuros compartilhamentos na rede lançada pela eletronet e de 38% na rede lançada pelas empresas do grupo Eletrobras mesmo nas linhas de rede lançada pela eletronet com maior uso pela própria a utilização varia de 21 a 37% restando disponíveis para compartilhamentos 62 e 46% respectivamente pela mesma nota técnica de 22 de fevereiro Eletrobras apresentou o seguinte quadro apesar da mudança das informações prestadas pela Eletrobras especialmente em relação ao nível de ocupação pela eletronet das fibras por ela lançadas percebe-se que há uma considerável capacidade ociosa para a utilização dos cabos ou PGW em todo o trecho de 11 mil quilômetros de fato menos da metade dos pares de fibras óticas está ocupado o que não impede portanto o uso por terceiros mesmo que seja admitido mesmo que seja admitido que os 11 mil quilômetros estejam previstos no escopo do novo contrato o que até entendo ser possível tal alcance do objeto contratual diante das circunstâncias do presente caso implicando no afastamento excepcional da aplicação da publicidade além dos 5.358 quilômetros recomendados pela SCT em função dessa relevante disponibilidade dentro dos 11 mil quilômetros presume-se que se não se justifica a limitação de uso por terceiros pelo novo contrato de sessão do direito de uso apresentado pela Eletrobras ao conferir praticamente exclusividade a eletronete no trecho de cabos lançado por ela 5.358 quilômetros salvo em algumas situações específicas previstas por exemplo na cláusula 1.5 da proposta de novo contrato de sessão direito de preferência da eletronete no trecho de 6.353 quilômetros e C direito de preferência no acesso a infraestrutura de fibras óticas atual e novo custeadas pelas excedentes de fato ao defender que somente seria possível disponibilizar o trecho lançado pelas transmissoras para compartilhar de terceiro fica comprometida a argumentação das próprias excedentes apesar acerca da sinergia complementariedade das instalações dos 11.711 quilômetros dessa forma para que seja mantida a coerência em relação às restrições técnicas que prejudicariam o uso da rede de forma separada trechos com propriedade da eletronete e trechos com propriedade das excedentes faz-se necessária a consideração da unicidade da infraestrutura tanto na parcela demandada pela eletronete quanto na parcela que se encontra ociosa atualmente ou seja o mesmo tratamento de regras de ocupação e de remuneração pelo uso deve ser conferido tanto aos 5.358 quilômetros quanto aos 6.353 quilômetros de cabo pgw uma vez que são indissociáveis conforme argumentado pela eletrobras a tese que aqui defendo é que não seria possível diretor Evo e diretor Efraim fazer uma análise segmentada desses dois trechos de fibras óticas o trecho que foi implantado pela excedentes e o trecho que foi implantado pela eletrobras quanto a relação entre as condições comerciais do novo contrato e a modicidade tarifária vale observar que a empresa apresentou estudo relativo ao cálculo do preço em que a carta da eletrobras que o encaminhou afirma que o preço atual não é mais de valor bruto mensal de 48 reais por quilômetro de par de fibra mas sim 76 reais o par por envolver partes relacionadas análise da questão da comutatividade qual seja o equilíbrio reciprocidade entre as obrigações contratuais das partes em relação às condições comerciais apresentadas pode utilizar como parâmetro os requisitos presentes no memorando 235 conjunto da SGT e da SFF utilizado como referência para o caso entre as partes relacionadas e é madeira internexa que cita a resolução normativa 699 e os procedimentos de regulação tarifária nesse sentido para a comprovação da comutatividade da operação faz-se necessário o atendimento de um inciso do artigo 24 e um inciso do artigo 25 do módulo 5 atos e negócios jurídicos entre as partes constante no anexo 5 da resolução normativa 948 ressaltando que os documentos comprobatórios que evidenciam o cumprimento das regras de comutatividade de preço poderão ser requisitados pela fiscalização por até 5 anos após o fim do pacto quanto a previsão de participação de intermediário a SCT identificou no novo contrato que a Eletropar figuraria nesta condição e que receberia comissão a ser deduzida da receita a ser recebida pelas concessionárias de energia elétrica nesse ponto a superintendência posicionou-se pela impossibilidade de tal dedução bem como identificou que se trata de uma relação de conflito de interesse do intermediário de acordo com a manifestação apresentada pela Eletrobras em nome das sedentes não haveria objeção a se rediscutir o papel da Eletropar seguindo a orientação que venha a ser dada pela NEO quanto a esse aspecto do intermediário acompanhamos a recomendação da SCT de que seus custos não pode não devem ser deduzidos da receita das sedentes ao ferida pelo novo contrato advoga que a Eletrobras que a Eletropar figuraria neste polo como uma intermediária para gerenciar esses contratos a visão da SCT comungada com a visão do relator é que se assim a Eletrobras optar o custo não pode ser deduzido da receita ou seja o consumidor não pagaria por essa intermediação ele seria interpretado ao diretor Elfo como um custo administrativo de gestão dos contratos e que cabe claro a Eletrobras absorver esse custo na remuneração consultas a Anatel diante do contexto apresentado e de modo a subsidiar a tomada de decisão desta agência em relação a nova proposta do grupo Eletrobras solicitei manifestação da Anatel acerca das minutas de contrato apresentadas e especialmente quanto a proposta de afastamento de parte da regulamentação de compartilhamento de infraestrutura previstos na regulação de regência em resposta a Anatel emitiu o informe 274 com opinativo técnico naquele documento a agência apresentou a qualificação da Eletronet diante do seu posicionamento estratégico empresarial e da abrangência de sua atuação indicando que a empresa está presente em 160 municípios sendo que em somente quatro desses municípios ela é a única alternativa de contratação de serviços de banda larga informou ainda que nos termos do seu diagnóstico concorrencial a Eletronet não é considerada detentora de poder de mercado significativo na forma de na oferta de produtos de transporte de dados em alta capacidade e interconexão para trânsito de dados ou seja por essa avaliação não se considera que a empresa tenha condições estruturais e incentivos comportamentais para se engajar em condutas que atentem contra a competição restando a Eletronet as prerrogativas de liberdade empresarial e negocial na formação e comercialização de produtos importa destacar que a manifestação da Anatel se mostra imperiosa tendo em vista que a regulamentação acerca do compartilhamento de infraestrutura foi estabelecida de forma conjunta entre as duas agências o tema portanto envolve agentes do setor elétrico e do setor de telecomunicações e portanto para afastar a resolução conjunta é necessária é condição sine qua non a manifestação de acordo tácito entre as áreas entre as agências para tanto efetuei consulta complementar a Anatel com vista a obtenção ou não de anuência formal da agência para o caso de eventual decisão de flexibilização de dispositivos da resolução conjunta 1 de 99 em resposta a Anatel informou abre aspas que concorda tanto com os termos contratados a partir do exame regulatório já desenvolvido no informe quanto com o encaminhamento por anuir a celebração dos contratos fecha aspas assim entendo que o encaminhamento do assunto está alinhado por ambas as agências reguladoras nos seus respectivos e competentes campos de atuação da conclusão da presente voto diante do exposto no voto e das diversas interações realizadas com os interessados e também com a Anatel trago minhas conclusões e proposições na busca de um encaminhamento que equilibre o interesse público e das concessionárias envolvidas bem como regularize em definitivo a propriedade dos cabos OPGW lançado sobre as linhas de transmissão das concessionárias de serviço público de energia elétrica que hoje seriam de propriedade de empresa privada provedora dos serviços de dados e que passaria para a propriedade das concessionárias públicas de transmissão de energia integrantes do grupo Eletrobras Esses equipamentos condutores possuem função de atuarem como cabos para raios também nas linhas de transmissão A técnica da instalação de cabos para para raios remonta da década de 30 em que são reportadas tentativas de eliminação de falha nas linhas por meio desses equipamentos No entanto mais recentemente foram agregadas a esse importante equipamento tecnologias que permitem a utilização de fibras ópticas para serem empregadas para a transmissão de dados e voz O benefício da utilização de cabos do tipo OPGW compreende a possibilidade de comunicação entre as transmissoras e o ONS assim como na comunicação interna da concessionária e no atendimento a funções de teleproteção nas linhas de transmissão Dessa forma no meu entendimento por se tratarem de equipamentos sem os quais não é possível operar o sistema de transmissão em segurança eles devem estar na propriedade das concessionárias de transmissão detentora dessas instalações Também destaco que consistem de requisito preferencial obrigatório nos editais de licitação para a contratação do serviço público de transmissão razão pela qual entendo que a sua propriedade deveria integrar em regra as concessionárias de transmissão pois essas possuem a obrigação legal e contratual de operar e manter em condições satisfatórias tais ativos Portanto a vantajosidade na operação proposta pela Eletrobras resiste na definitiva transferência para excedentes concessionárias do grupo Eletrobras da propriedade dos cabos OPGW lançados pela Eletronet pacificando portanto e encerrando assim qualquer disputa em relação à questão por essa razão a SCT defendeu que a vantajosidade estaria restrita ao trecho de rede que ainda não se encontra no patrimônio das sedentes qual seja os 5 mil quilômetros de linha entretanto em diversas manifestações as sedentes e a Eletronet defenderam a necessidade de tratamento unificado da extensão dos cabos OPGW o que nesta ótica totaliza 11.711 quilômetros tendo em vista a complementariedade e funcionalidade entre os trechos de cabo OPGW lançado pelas sedentes e aqueles lançados pela Eletronet segundo elas essa complementariedade física de ambas as redes foi testada foi buscada desde a sua concepção e possibilitou o fechamento dos anéis topologia intrinsecamente redundante que garante a prestação do serviço com alta qualidade e competitividade e disponibilidade diante do longo histórico apresentado acerca do compartilhamento e especialmente da implantação dos cabos OPGW no trecho de utilização da Eletronet proponho que qualquer tratamento excepcional na aplicação do normativo fique circunscrito apenas ao percurso proposto pelas fibras negociadas com base no contrato firmado em 99 neste interpretativo outras estruturas que não estejam contempladas naquele conjunto podem ser oferecidas para compartilhamento desde que obedeçam integralmente ao disposto na resolução conjunta 1 de 99 neste parágrafo eu busco circunscrever e limitar que qualquer expansão de rede de fibra ótica diferente desse quantitativo somente pode ocorrer por meio de chamada pública assim complemento o entendimento já apresentado de que o compartilhamento pode ser aprovado flexibilizando-se o disposto na resolução conjunta 1 de 99 e na resolução normativa 797 a respeito da publicidade e disponibilidade de infraestrutura haja vista também a manifestação favorável da Anatel apenas para o circuito completo composto por cabos OPGW lançados pela eletronete e pelas sedentes totalizando 11.711 km e limitado no percentual de utilização dessas fibras definido em 6 de fevereiro de 2020 também se define nesta decisão que da totalidade dos 11.711 km não será destinado nenhum quaisquer direitos de preferência ou de exclusividade por parte da eletronete pois a parte não ocupada por ela em 6 de fevereiro de 2020 deverá ser obrigatoriamente submetida a publicidade prevista pela norma de regência ressalto que a vantajosidade para o consumidor identificada na presente instrução deve-se restringir a ocupação capacidade utilizada quando se tentou prorrogar o contrato de 99 por mais 20 anos ou seja na medida em que pese em que esse compartilhamento resulte na regularização da propriedade de cabos e tenha um resultado técnico comercial efetivo primeiro para o trecho de 5.358 a manutenção do que estava ocupado em 6 de fevereiro de 2020 e regularização em definitivo da propriedade desde que sem exclusividade direito de preferência de seu uso pela eletronete e b para o trecho de 6.353 quilômetros a manutenção da ocupação que estava em 6 de fevereiro de 2020 também sem nenhuma exclusividade direito de preferência do seu uso pela eletronete portanto quanto a proposição de ampliação do objeto do contrato proponho o indeferimento do pleito uma vez que não foi identificada qualquer vantajosidade no afastamento da regra de regência de fato essa regulamentação tem como objetivo o aproveitamento otimizado dos recursos das referidas e respectivas infraestruturas em benefício dos consumidores dessa forma entendo que a ampliação do escopo somente poderia ocorrer como resultado de um processo competitivo oportunidade em que se permite a ampla participação para outros provedores de serviço que terão acesso a infraestrutura de forma não discriminatória e a preços razoáveis podendo inclusive a eletronete participar desses certames em relação a eventuais ajustes e regularizações de pendências regulatórias ocorridas no período entre o ano de 99 e 2019 entendo que a avaliação desses passivos caso eles existam sejam apurados por meio de processos específicos a serem instruídos pelas áreas da agência portanto este voto não representa não sugere qualquer regularização automática de eventuais passivos regulatórios observados neste período quanto a previsão da empresa como papel de intermediação como já dito essa relatoria opina pela não aceitação do pedido dessa forma considerando que por meio da carta 2142 a eletrobras substituiu o pedido inicial de revogação com a consequente homologação do nono termo aditivo pelo de anuência para a celebração de novo contrato de cessão do direito de uso para vigorar por 20 anos a contada sua assinatura mediante o afastamento excepcional da resolução conjunta 1 de 99 proponho o deferimento parcial do pleito no sentido de aprovar a celebração de um novo contrato de cessão de direito de uso com o afastamento excepcional da aplicação da publicidade prevista na regulação de regência nos seguintes termos primeiro a imediata sendo inclusive condição de eficácia para a celebração do contrato a transferência da propriedade para excedentes dos trechos de fibra ótica lançados pela eletronete especialmente os que se encontram na contabilidade desta o item B que o objeto do novo contrato de cessão de direito de uso seja restrito limitado ao trecho de 11.711 km de cabos ou PGW e infraestrutura de transmissão de energia elétrica a ele associado que está relacionado ao contrato anterior firmado em 1999 ficando a ocupação pela eletronete também restrita aquela que já existia em 6 de fevereiro de 2020 que a infraestrutura de fibra ótica e de transmissão de energia elétrica associado a ela não ocupado pela eletronete em 6 de fevereiro de 2020 não terá qualquer acesso exclusivo e tampouco direito de preferência por parte desta empresa devendo ser submetida a publicidade prevista no normativo de regência que o novo contrato de cessão do direito de uso além de considerar os itens já citados mencionados neste parágrafo tenha vigência de no máximo 20 anos com previsão de necessidade expressa de anuência da ANEL e da ANATEL em caso de eventual interesse de prorrogação 2 atenda aos requisitos da resolução conjunta 1 de 99 e da resolução normativa 797 de 2017 exceto a questão da publicidade resumidos no formulário do anexo da resolução 797 item 3 atenda ao disposto nos artigos 24 e 25 do módulo 5 da resolução normativa 948 quanto a comprovação da comutatividade da operação e atendimento ao PRORETE item 4 caso tenha operação de intermediação os custos a isso não serão descontados dos valores a serem destinados a modicidade tarifária item 5 seja armazenado pelas transmissoras junto com seus respectivos anexos e ou contratos acessórios para eventual e futura fiscalização da ANEL se assim essas unidades entenderem necessário e por último que a presente aprovação da ANEL para esta operação não isenta nem desobriga as empresas envolvidas no cumprimento de outras disposições legais e regulamentares necessárias especialmente aquelas de competência de outros órgãos tais como Anatel CAD Receita Federal Entes Públicos Estaduais e Municipais dentre outros não elencados além da aprovação de um novo contrato baseado nas premissas anteriores propõe determinar as áreas de fiscalização e de gestão tarifária da ANEL a apuração em processo específico do cumprimento da resolução autorizativa 2354 e da destinação para modicidade tarifária da receita atualmente prevista no contrato 1166 calculado com base no PRORET até o início da produção de seus efeitos no novo contrato ou desocupação dos ativos caso o novo contrato não seja celebrado o que ocorria antes ademais propõe determinar que no caso que caso em 90 dias contados a publicação da presente deliberação as empresas decidam por não celebrar o novo contrato conforme as premissas deste voto e as sedentes não tiverem a intenção de discutir a propriedade dos ativos lançados pela Eletronet que seja calculada e paga a indenização Eletronet da parcela não amortizada referente aos 5.358 quilômetros de cabo ou PGW para raio sobre as linhas de transmissão de forma que esses ativos passem a integrar a base de ativos das empresas de transmissão sujeitos a avaliação nos termos da regulamentação aplicada vale observar que isso ocorrerá sem prejuízo a continuidade de reversão em prol da modicidade tarifária dos valores devidos pela Eletronet transitoriamente baseados nas condições do contrato 1166 até a plena desocupação por tal empresa dos ativos de propriedade das sedentes diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0033 24 de 99 voto por aprovar a celebração de contrato de sessão de direito de uso de infraestrutura entre as transmissoras CHESF Furnas Eletronorte Eletrosul e a Eletronet SA condicionado ao atendimento às seguintes premissas primeiro imediata transferência reconhecimento da propriedade para excedentes dos trechos de fibra ótica lançados pela Eletronet refiro-me aos 5.358 quilômetros de cabo PGW especialmente os que se encontram na contabilidade dessa item 1.2 que o objeto do novo contrato de sessão de direito de uso esteja restrito aos 11.711 quilômetros de cabo PGW e infraestrutura de transmissão de energia elétrica a ele associado que está relacionado ao contrato anterior firmado em 99 ficando a ocupação pela Eletronet restrita àquela que já existia em 6 de fevereiro de 20 item 1.3 que a infraestrutura de fibra ótica e de transmissão de energia elétrica associada a ela não ocupada pela Eletronet em 6 de fevereiro de 20 não terá acesso exclusivo e nem direito de preferência por parte dela devendo ser submetida à publicidade prevista pelo normativo do compartilhamento de infraestrutura item 1.4 que o novo contrato de sessão de direito de uso caso celebrado além de considerar os itens já citados tendo a de vigência de no máximo 20 anos com previsão de necessidade de anuência expressa dos reguladores ANEL e ANATEL em caso de eventual interesse de prorrogação item 4.2 atendo aos requisitos da regulação de regência resumidos no formulário do anexo da resolução 797 item 1.4 ponto 3 atendo ao disposto nos artigos 24 e 25 do módulo 5 da resolução 948 referente a comutatividade e aos procedimentos de regulação tarifária item 1.4 ponto 4 caso tenha operação de intermediação os custos relativos a isso não serão descontados os valores destinados a modicidade tarifária item 1.4 ponto 5 seja armazenado pelas transmissoras junto com seus respectivos anexos e ou contratos acessórios para fiscalização futura da ANEL item 1.5 que a presente aprovação da ANEL para essa operação não isenta nem desobriga as empresas envolvidas no cumprimento de outras obrigações legais e regulamentares especialmente aquelas de competência de outros órgãos tais como ANEL CAD receita receita federal entes públicos municipais e estaduais item 2 determinar que as áreas de fiscalização da ANEL apurem em processo específico do cumprimento da resolução 2354 e da destinação para modicidade tarifária da receita contratualmente prevista no contrato 1166 calculada com base no PRORET até o início da produção de efeitos do novo contrato ou desocupação dos ativos o que ocorrer antes e 3 determinar que em até que caso em até 90 dias contados a partir da publicação da presente deliberação as empresas decidam por não celebrar o novo contrato conforme as premissas acima eventualmente aprovadas por ex-colegiado então tiver a intenção de discutir a propriedade dos ativos lançados pela Eletronet seja calculada e paga a indenização a Eletronet da parcela não amortizada referente ao lançamento dos 5.358 km de cabo PGW para raios sobre as linhas das transmissoras de forma que esses ativos passem a integrar a base de ativos das empresas transmissoras porém isso ocorrerá sem prejuízo a continuidade de reversão em prol da modicidade tarifária dos valores devidos pela Eletronet transitoriamente baseados nas condições do contrato até a plena desocupação por tal empresa dos ativos de propriedade das sedentes este é o voto em discussão só fazer um registro aqui em que pese no voto do doutor Sandoval em alguns momentos a gente perceber que há uma divergência em relação ao precedente que é o da Copel que é onde foi a construção que se iniciou para tratar de temas como esse eu diria que qualquer solução para aqui é uma solução muito muito mas muito complexa não é algo muito simples veja a observar pelo dispositivo de voto que o doutor Sandoval traz aqui raras as vezes que a gente vê um dispositivo de voto com tamanhas exposições então só parabenizar toda a equipe da SCT e toda a equipe do gabinete do Sandoval e o próprio relator pela condução do processo eu queria fazer só uma pergunta para o diretor Sandoval não ficou claro para mim como é que nós caracterizaríamos aqui o interesse público quando nós falamos da rede de 11.711 quilômetros que o novo contrato pelo dispositivo ele passa a passa para estou olhando aqui o dispositivo ficando a ocupação pela eletronete restrita aquela que já existia em 6 de fevereiro de 2020 e a transferência dos 5.358 cabos OPGM para excedentes essa parte que eu não entendi como é que nós caracterizamos aqui o interesse público nesse caso perfeito diretor o que nós temos nós temos dois conjuntos de cabos OPGW lançados que perfazem um total de 11.711 quilômetros uma parte desses cabos ele foi lançado pelas empresas excedentes ou seja já fazem parte da concessão das empresas do grupo eletrobras o outro conjunto de cabos OPGW foi lançado pela eletronete essa rede ela opera interligada avaliação que foi foi feita uma avaliação pela área técnica em um primeiro momento que essas redes poderiam funcionar de forma segregada o que eu estou trazendo aos autos é que entendo que essa rede deve obrigatoriamente funcionar integrada qualquer análise técnica que seja feita tem que considerar a integralidade dessa rede e por que isso? porque essas redes elas se complementam ao longo do fechamento desse grande anel que há que conecta essas empresas do norte do Brasil no caso eletronete no nordeste chesf sudeste centro-oeste furnas e região sul eletro sul a concepção dessa rede foi feita de forma integrada então a vantajosidade é primeiro de transferir todos esses 5 mil quilômetros para a propriedade da eletrobras ou seja esse conjunto de ativos não vai funcionar mais com propriedades distintas teremos apenas um único proprietário lato senso claro porque eletrobras eletronorte furnas e eletro sul são empresas diferentes mas estão dentro de um controlador único e além disso a preocupação que eu tive foi exatamente em negar o pleito da empresa porque ela queria preferência nos cabos que tinha lançado e queria também preferência nos cabos que lançou na eletrobras queria preferência nos cabos que ela lançou e preferência nos cabos das sedentes o que eu estou colocando é não há preferência não há direito de uso o que há sim limitado a ocupação que existia naquele momento ela poderá utilizar qualquer ampliação do serviço qualquer ampliação deve ser submetido ao processo competitivo e que todo mundo pode participar inclusive a própria empresa outra vantagem também que eu identifico no contrato é que é uma vantagem inicialmente operacional uma vantagem também que todo o serviço de telecomunicações para o operador nacional do sistema elétrico não será cobrado então há essa também essa outra vantajosidade então eu entendo que uma grande vantajosidade é primeiro resolver a propriedade desses ativos que hoje estão sob propriedade de um agente privado e é necessário para a segurança da operação que essa propriedade não reste dúvida que fique integrado ao agente de transmissão que é em última instância o responsável por prestar o serviço ok obrigado então o entendimento é de que primeiro não há como separar esses dois vamos chamar assim trechos de rede e não há exclusividade para a Eletrobras no caso de uso da 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 a Eletronet a Eletronet perdão a Eletronet pelo uso da rede perfeito é isso ou seja em última instância há uma taxa de ocupação hoje que a Eletronet já usa essa taxa será mantida não será ampliado o escopo do contrato qualquer ampliação que seja necessária terá de passar necessariamente por processo competitivo e um último ponto é que a empresa já pediu uma possibilidade de renovação automática eu também estou negando isso estou colocando que a renovação só pode ocorrer com a aprovação expressa da agência e da Anatel o mesmo caso que a gente procedeu na Copel com relação a Copel também queria que já de saída a gente desse os 20 mais 20 e lá a modelagem foi diferente porque estava de Copel para Copel lá nós estávamos com Copel Telecom e Copel Dis a gente transferiu tudo para Copel Telecom o que na sequência teve o leilão privatizou a Copel Telecom e aí a Copel Dis cedeu toda a infraestrutura para Copel Telecom em troca de que durante todo o período de concessão não teria pagamento por parte da Dis para Telecom naturalmente quem acabou sucedendo a Copel Telecom na privatização ficou com essa obrigação travada a única diferença é que lá a Copel vai poder explorar como rede bem dizer exclusiva porque não tem não tem outro concorrente tendo em vista que a questão dos postos todas as passagens de coisas são todas delas ok em votação eu acompanho o relator eu também acompanho o relator eu proclamo portanto que a diretoria só um minuto a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a celebração do contrato de sessão de uso de infraestrutura entre as transmissoras companhia hidrelétrica do São Francisco Chesf Furnas Centrais Elétricas SA Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA Eletro Norte Eletro Sul Centrais Elétricas SA acho que aqui é CGT Eletro Sul CGT Eletro Sul já mudou já mudou CGT Eletro Sul Centrais Elétricas SA e a Eletro NET SA condicionado o atendimento às premissas estabelecidas no dispositivo de voto determinar as áreas de fiscalização da ANEL apuração em processo específico do cumprimento da resolução autorizativa 2354 de 2010 e da destinação para modicidade tarifária da receita contratualmente previda pelo contrato número 1169 de 99 calculado com base no PRORET até o início da produção de efeitos do novo contrato e desocupação dos ativos caso o novo contrato não seja celebrado o que ocorrer antes e determinar que caso em até 90 dias contados a partir da publicação da presente deliberação as empresas decidam por não celebrar o novo contrato conforme as premissas acima e as sedentes não tiverem a intenção de discutir a propriedade dos ativos lançados pela Eletronet seja calculada e paga indenização à Eletronet da parcela não amortizada dos 5.358 quilômetros de cabos OPG GW para raios sobre as linhas das transmissoras de forma que esses ativos passem a integrar as bases dos ativos das empresas de transmissão porém isso ocorrerá sem prejuízo a continuidade da reversão em prol da modicidade tarifária dos valores divididos à Eletronet transitoriamente baseados nas condições do contrato 116699 até a plena desocupação por tal empresa dos ativos de propriedade da excedente próximo processo item 3 da pauta processo 48.500 000444 barra 2020 traço 92 assunto proposta de projeto piloto de P&D que trata da governança de sandbox tarifários diretor relator Sandoval Feitosa Muito obrigado senhor secretário Atividade 90 da agenda regulatória da agência para o BN 2223 intitulada realizar estudos e promover propor aprimoramentos nas modalidades tarifárias aplicáveis ao grupo B correlaciona-se com a necessidade de experimentação tarifária frente às alterações por que passam o mercado das distribuidoras estabelecida na atividade 91 da agenda qual seja fomentar e monitorar a aplicação de projetos pilotos o projeto foi originalmente distribuído em 9 de julho de 18 ao diretor Rodrigo Limpe e posteriormente redistribuído em 23 de março a nossa relatoria no âmbito desta atividade foi aprovada a resolução 966 que regulamenta o desenvolvimento e aplicação de projetos pilotos que envolvam faturamento diferenciado pelas concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição em 22 de dezembro de 21 foram tornados públicos no diário oficial os critérios para a elaboração de propostas de projeto piloto do programa de pesquisa e desenvolvimento PID por meio do termo de referência projeto piloto de governança de sandbox tarifários com prazo para apresentação de propostas até 29 de abril de 22 em cumprimento ao item 4 do termo de referência no início de abril de 22 a ANEL publicou a relação de empresas que manifestaram interesse em investir no referido projeto em 29 de abril de 22 foi recebida a proposta de projeto da CPFL Companhia Paulista de Força e Luz definida como empresa proponente no formato cooperado com a participação de incríveis 31 distribuidoras doutor Elvio e doutor Efraim em 16 de maio de 22 por meio da nota técnica 72 da SGT e da SPE foram apresentadas a análise do projeto e recomendaram a aprovação da proposta de projeto piloto do código PD 633088 denominado governança de sandbox tarifários este é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem considerações a fazer exceto parabenizar a equipe da SGT que está conduzindo o tema muito obrigado senhor procurador bem senhores diretores doutor Elvio eu peço licença aos senhores esse processo ele já é de conhecimento de todos e nós estamos agora numa etapa importante que é a aprovação do termo de referência sendo assim eu vou chamar a SGT para fazer exposição da proposta de voto doutora Flávia por favor bom dia a todos essa apresentação vai ser curta e simples somente para contextualizar em qual etapa estamos nessas atividades de sandbox tarifários então eu começo para dar o tom dessa apresentação eu cito aqui o professor Vladimir Miranda da Universidade do Porto que participou do seminário futuro do consumidor de energia elétrica que ocorreu há uns 15 dias atrás lá em São Paulo e quando ele fazia a apresentação dele ele trouxe essa citação sonhar com ambição abraçar a inovação e vamos por etapas e essa citação despertou na gente na equipe que estávamos presentes eu, Diego a Carmen o desafio pensamos o desafio que nós temos adiante de atualização das tarifas para os consumidores de baixa tensão e ela vem bem a calhar com o que nós estamos fazendo aqui na agência então sonhar com ambição qual é o que nós pensamos aí de futuro pensamos em além do consumidor num ambiente dinâmico onde o consumidor ele vai gerar a própria energia ele pode fazer o armazenamento ele vai usar a energia para se locomover enfim um ambiente dinâmico de interação que seja um ambiente sustentável financeiramente e ambientalmente então esse é o sonho agora abraçar a inovação o que a gente entende para abraçar a inovação o que estamos fazendo aqui nós estamos construindo uma estrutura de sandbox para que os agentes do setor elétrico em conjunto com o meio acadêmico com consultorias possam desenvolver com criatividade com inovação tarifas para os consumidores de baixa tensão e possam experimentá-las se utilizando aí dos meios digitais que hoje em dia são facilitados e utilizando técnicas de economia comportamental e aí vamos por etapas de acordo com o professor Vladimir então o que a gente fez então em dezembro de 21 dezembro último nós aprovamos a resolução 966 que é o arcabouço regulatório para esses sandboxes que tem ali as condições mínimas para que esses sandboxes possam ser desenvolvidos e trazendo segurança na participação tanto para as proponentes distribuidoras quanto para os consumidores de baixa tensão e agora qual é a segunda etapa é onde nós estamos aqui aprovando essa proposta de projeto que recebemos da proponente CPFL paulista nessa proposta de projeto de governança o projeto de governança ele vai reunir esse sandbox sob uma mesma gestão fazendo monitoramento e compartilhando o aprendizado que esses sandboxes vão trazer para o setor elétrico e aí a próxima etapa será a chamada pública que é o meio pelo qual as proponentes vão inserir esses sandboxes aqui na agência que a gente está prevendo que aconteça aí nas próximas semanas a abertura dessa chamada pública bom essa atividade de sandbox tarifários ela está bem em linha com o que está sendo chamado de regulação adaptativa que é um tipo de regulação propícia para quando a gente tem um cenário com alterações tecnológicas muito rápidas e alterações sociais também e que sejam uma que a gente já sabe que a gente vai aprender muito com a implementação da regulação então o aprendizado ou seja o monitoramento dessa regulação ele serve como alimentação da própria regulamentação em pequenos passos então quase que um processo iterativo e essa regulação adaptativa também ela tem uma abordagem mais bottom up que é o que a gente está fazendo aqui nós pretendemos experimentar as tarifas diretamente sobre os consumidores de baixa tensão com isso absorver o aprendizado e depois construir os demais processos amontantes da regulação bom para finalizar eu trago aqui exemplos do que esperamos e o que não esperamos com os sandbox tarifários é claro que esses sandbox eles são projetos de P&D portanto eles são revestidos de um caráter de inovação e de liberdade mas é preciso lembrar que eles estão abarcados no regulamento que é a resolução 966 que traz apenas os critérios mínimos que eles devem seguir então para exemplificar o que a gente poderia esperar de um sandbox dentro dessa atividade que é alterar a estrutura tarifária para o baixo atenção em relação a novas modalidades tarifárias poderiam ser testadas tarifas horárias ou mesmo tarifação dinâmica com o uso de aplicativos para os consumidores de baixa atenção utilização de técnicas de economia comportamental então por exemplo comparação de faturas entre vizinhos a gente sabe que o consumidor ele não responde apenas a sinais econômicos agora o que nós não esperamos dos sandbox eu trouxe aqui dois exemplos então projetos estritamente teóricos nós estamos aqui criamos todo um arcabouço normativo um projeto de governança para abarcar esse sandbox para permitir a experimentação e o compartilhamento desse aprendizado que esses sandbox vão gerar então nós criamos tudo isso então não esperamos projetos que sejam estritamente teóricos e outra coisa por exemplo que podemos citar que não esperamos desse sandbox é resolver questões relacionadas a modelo de remuneração da distribuidora apesar disso ser um tema extremamente importante o foco aqui são as tarifas para consumidores de baixa tensão então quais nós quais pensamos ser quais podemos aprender que é a melhor tarifa para o baixa tensão quais as tarifas que trazem maiores benefícios quais as tarifas que tem uma implementação facilitada para aí sim com esse aprendizado nós pegamos essas informações e vamos tratar de outras questões por exemplo o modelo de remuneração o que nós queremos com o sandbox então é focar no elo final da cadeia e do setor elétrico que é o consumidor de energia elétrica obrigado bem senhores diretores eu primeiro quero agradecer mais uma vez eu não canso de agradecer o trabalho feito pela área técnica pela Flávia pelo Robson pelo Diego também a SPE que não está aqui presente mas que participou muito intensamente desse projeto e dizer que esse processo ele se insere particularmente muito importante em todas as discussões que vamos travar nos próximos anos com relação a modernização do setor elétrico e em particular a discussão da tarifa ela é central em todo esse cenário então como nós já discutimos bastante esse ponto em outras reuniões em outras deliberações peço licença aqui apenas para fazer a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.000.444.4 de 2020 voto por aprovar a proposta de projeto piloto de código PD0063388 denominado governança de sandbox tarifários apresentado pela empresa Companhia Paulista de Força e Luz em formato cooperado com outras incríveis 31 distribuidoras com as seguintes recomendações cuidar dos gastos sob a rubrica viagens e diárias observando a possibilidade de otimização por meio de plataformas virtuais de comunicação e teleconferências contudo mantendo-se os deslocamentos necessários a garantia da qualidade do projeto atentar para a estruturação do plano de comunicação de modo que possa cumprir seus objetivos sobretudo quanto a plataforma para compartilhamento de dados e informações para efetiva divulgação dos subprojetos que se iniciarem na primeira chamada pública desde já autorizar a SGT e a SPE a comporem o órgão diretivo de governança cumprindo as funções definidas no termo de referência já aprovado no tocante ao acompanhamento deste projeto senhores diretores este é o voto em discussão só parabenizar toda a equipe da SGT juntamente com a SPE esse trabalho que o doutor Sandoval coloca nós falamos tanto em modernização do setor elétrico em grandes conceitos e em grandes teorias eu acho que é o que a apresentação nos trouxe o que nós não esperamos só teoria e que é o que a gente está muito enxergando nesse ambiente de modernização e aqui não aqui é um caso prático de estar colocando na praça algo que verdadeiramente traz a modernização do setor elétrico porque sem isso que está sendo colocado aqui e sem a gente ter aí doutor Sandoval num futuro muito próximo deixarmos de ter a nossa tarifa monômia passarmos aí sairmos desse movimento de volumétrica para uma tarifa binômia aí talvez a gente consegue avançar para um desejo de modernização mas por enquanto a gente precisa dar esses passos aqui esses passos eles são extremamente necessários para que nós possamos avançar de forma paulatina assim como foi feito eu posso estar errado a Ipiranga lá quando a gente fez aquela aquela micro rede e que tem dado resultado a gente tem observado outras soluções no ambiente da neoenergia recentemente tive eu e o doutor Elf assim como a própria Enel também vem fazendo uma série de avanços nesse sentido e eu acredito que a modernização ela está por aí precisamos preparar a estrada para a modernização chegar e esse eu não tenho dúvida é um dos caminhos que a gente deve perseguir então só parabenizar toda a equipe da SGT e já adianto a minha concordância com o voto de vossa excelência eu também queria fazer aqui uma observação eu vou começar fazendo uma observação que eu repito com alguma frequência e já que nós falamos aqui na sessão inicial na parte inicial da nossa reunião de homenagens e citamos várias vezes as mulheres eu quero fazer aqui uma referência a Flávia que eu sempre repito aqui que a Flávia ela eleva sempre o padrão das apresentações então eu acho que ela cria um problema para os demais os demais os demais servidores e servidores que vêm aqui fazer a apresentação uma brincadeira Flávia parabéns aí pela sua apresentação super objetiva e didática mas também cumprimentar além da Flávia cumprimentar o Robson e o Diego também que participaram desse projeto e também fazer aqui uma referência especial ao superintendente Davi que é sob a liderança dele que tudo isso acontece então faço aqui uma referência especial ao Davi agradecendo pela dedicação que ele tem e pela dedicação que tem todos os servidores da SGT e servidoras quero também dizer que a gente sempre está dizendo aqui o tempo inteiro que nós estamos buscando equilíbrio o equilíbrio entre aquilo que o consumidor tem que pagar e aquilo que remunera o investimento eu acho que aqui a gente está na busca é um bom projeto para a busca desse equilíbrio então eu acho que esse é um benefício importante para o setor elétrico e para todos os consumidores e os agentes que investem no setor não havendo outras considerações eu proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade desculpe eu não votei eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a proposta de projeto de PID de código PD000633088 denominado governança de sandbox arifários apresentado pela apresentado pela empresa companhia paulista de força e luz CPFL paulista em formato cooperado com outras 31 distribuidoras com as recomendações postas no dispositivo de voto do relator e autorizar a superintendência de gestão tarifária SGT e a superintendência de pesquisa e desenvolvimento energético SPE eficiência energética SPE a comporem o órgão diretivo de governança cumprindo as funções definidas no termo de referência no tocante ao acompanhamento do projeto antes de chamar o próximo processo eu queria sugerir aqui diretor Sandoval diretor Efraim nós temos foi solicitado uma sustentação oral para o item 39 que estava no bloco então se houver a concordância e quem vai fazer a sustentação oral está presente no nosso auditório então se vocês concordarem eu sugeriria que nós antecipássemos o item 39 para ser o último processo na na sessão na parte da manhã desta reunião pública então havendo a concordância eu peço então ao secretário geral que que faça a chamada do item nós vamos então para o item 39 e após o 39 nós vamos para o item 7 que é do doutor Efraim exatamente só um segundo item 39 processo 48.500 001494 barra 2014 traço 49 e outros assunto alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas eólicas vento de São Vítor 8 a 14 localizadas nos municípios de Chique Chique e Itaguaçu da Bahia Estado da Bahia diretor relator Elvio Neves Guerra e é um pedido de sustentação oral como bem disse o diretor Elvio só um minuto por favor bem diretor Sandoval diretor Efraim eu vou pedir licença esse voto estava no bloco e ele estava disponível desde no final da semana passada para o público em geral e eu vou solicitar aqui então a licença para dispensar a leitura do relatório e chamando agora então a procuradoria Oi nós temos a sustentação oral então vou solicitar que o representante da empresa faça a sustentação e proclamei qual é o nome do quem vai fazer a sustentação o representante o senhor Fernando Foucolim Felipe Foucolim desculpe bom dia senhores diretores bom dia senhor diretor Efraim Elvio procurador doutor Ricardo doutor Sandoval como primeiro representante aqui de sustentação oral eu gostaria de dizer que é uma grande alegria estar aqui na ANEL nesse dia e ratifico todas as homenagens que foram feitas ao doutor André e à doutora Elisa sem sombra de dúvida eles combateram um bom combate e eu espero que todos nós no final de um movimento desse de carreira possamos ouvir a mesma coisa acerca da nossa atuação feita essa consideração preliminar senhoras diretores agradeço em nome da Essentia a oportunidade de vir aqui trazer a sustentação oral no âmbito do pleito de alteração de cronograma das eólicas São Vítor 8 a 14 trata-se de um pleito que já foi apreciado por essa diretoria em sede de medida cautelar no dia 29 de março naquela ocasião justificávamos o nosso pedido de alteração do ponto de vista da fumaça do bom direito em decorrência da existência dos três requisitos exigidos por essa diretoria no dia 15 de fevereiro quais sejam essas usinas senhoras diretores já tem o custe assinado elas já estão em obras com as obras bastante avançadas cerca de 40% e elas já tem a licença ambiental usávamos esse argumento para justificar a existência da fumaça do bom direito e em relação ao perigo da demora justificávamos com base na resolução 666 de 2015 com a necessidade de alteração do custe até 31 de março naquela ocasião senhores diretores o pleito foi negado alegando-se a inexistência de excludente de responsabilidade alegando-se a inexistência de excludente de responsabilidade data venda senhores diretores e é exatamente isso que a gente gostaria de discutir aqui hoje não podemos discordamos da doação desse critério sem um processo normativo estrito senso sob risco de se afetar o princípio da legalidade com base nessa adoção conforme discorreremos a seguir primeiro deixa eu passar aqui peço desculpas primeiro tema que eu gostaria de discutir com os senhores é em relação à existência de um direito de alteração de cronograma senhores diretores na nossa visão é inegável a existência desse direito ele está mencionado no 876 obviamente não de forma direta mas existe uma menção indireta no próprio site da ANEL existem procedimentos inclusive com lista de documentos a serem apresentados para essa diretoria para solicitar essa alteração de cronograma eu passo aqui o site da ANEL a lista de documentos e por fim senhores diretores ainda mais importante eles têm uma série de precedentes e eu trouxe apenas alguns aqui que são dos últimos dois ou três anos que são todos relativos ao ACL e em nenhum deles foi necessária a apresentação de excludente de responsabilidade o principal obviamente quando a gente faz uma análise dos critérios individuais o que mais se viu é uma avaliação de factibilidade do cronograma mas há inclusive e eu mencionei isso na minha exposição anterior há inclusive na nota técnica em alguns votos indicando que não é necessária a excludente de responsabilidade para alteração de cronograma no ACL exceto quando se pretende recompor a outorga o que não é o caso das pleiteantes senhores diretores ao se adotar esse critério de excludente de responsabilidade não se está simplesmente elegendo mais um critério como se sabe o conceito de excludente de responsabilidade decorre da regra geral de responsabilidade civil segundo a qual aquele que por ato ilícito causa dano a outrem é obrigado a reparação as excludentes são as exceções ou seja seja para excluir a ilicitude como é o caso da legítima defesa seja para excluir o nexo causal entre o ato e o dano como se vê senhores diretores ao se exigir o critério da excludente de responsabilidade na verdade se está afirmando que o pleitear alteração de cronograma é sim um ato ilícito e que automaticamente gera danos posição com a qual não podemos concordar data venha posição de vossas excelências ao se alterar esse critério senhores diretores o que se estaria fazendo implicitamente é adotar é dizer que aquilo que era legal que era uma situação jurídica até seis meses atrás ou seja pedir alteração de cronograma agora já não é mais para que haja alteração dessa posição o que claramente está dentro da discricionalidade das vossas excelências é necessário em nossa visão um processo normativo estrito senso com discussão consulta pública mas acima de tudo com efeitos prospectivos ou seja resumidamente a ANEL tem sim discricionalidade para alterar sua posição só que essa discricionalidade ela está limitada ela está limitada seja do ponto de vista formal ou seja ela precisa sim sempre estar preocupada e obviamente os senhores estão não é isso que eu estou querendo dizer mas sempre focado em de acordo com o artigo 30 da Lindbe em aumentar a segurança jurídica de acordo com a própria norma de organização da ANEL respeitar os precedentes administrativos dessa agência ou seja como fontes do direito em primeiro lugar obviamente a lei em segundo lugar os precedentes e como eu mostrei anteriormente os precedentes são inequívocos no sentido de não ser necessário a excludente de responsabilidade e também obviamente a lei de processo administrativo federal que veda interpretações retroativas menos favoráveis senhores diretores todas essas leis tem um objetivo garantir que o processo que hoje eu represento sejam julgados com os mesmos critérios que os processos foram julgados há um ano atrás é garantir a isonomia e é garantir a coerência de decisão dessa diretoria além disso senhores diretores essa adoção de novos critérios ela está sendo feita ela foi feita obviamente o primeiro processo em que isso surgiu foi um processo do dia 22 que estava no bloco sob a relatoria do mesmo diretor relator e a partir dali começou a ser aplicado de forma indiscriminada ao se aplicar esse critério de forma indiscriminada para todos os agentes o que se está propondo na verdade na verdade o que se está fazendo é o exercício do poder normativo vinculado dessa agência e esse exercício senhores diretores data venda novamente deve ser precedido do processo normativo estrito senso e esse processo normativo ele está previsto em uma série de normas e a gente traz aqui obviamente o artigo 23 da Lindeby que em caso de uma orientação nova ou de uma interpretação norma desculpa em caso de uma interpretação nova acerca de um dispositivo que cabe uma nova interpretação essa interpretação ela tem que ter efeitos prospectivos ou seja ela tem que ter um prazo de transição eu preciso saber com que regra eu estou sendo julgado em segundo lugar senhores diretores a lei das agências reguladoras também tratando do processo normativo em estrito senso especifica a necessidade de realização de AIR de audiência pública de consulta pública o mesmo como senhores bem sabem prevê o regimento interno da ANEL em caso de alteração de direito e senhores diretores existiu um direito agora já não existe mais em caso de alteração de direito é necessário em nossa visão um processo normativo estrito senso senhores diretores dado até que exposto em consideração o fato de que as eólicas são vistas a 8 e a 14 quando solicitaram a alteração de cronograma cumpriam os requisitos que eram praticados por essa agência naquele momento e dada a inexistência de processo normativo que altere esse critério para tornar um ato que antes era jurídico que estava previsto no site da ANEL que tinha lista de documentos em um ato antijurídico respeitosamente solicitamos que os senhores afastem o critério de excludente de responsabilidade que vem sendo adotado uniformemente nos últimos dois meses por essa diretoria em todos os pleitos que os senhores afastem e considerem os critérios que eram que estavam sendo utilizados por essa agência à época da apresentação do pleito novamente eu agradeço muito é muito especial estar aqui hoje nesse dia de saída do diretor André e da diretora Elisa e sentir a energia dos servidores que a gente pôde sentir hoje de manhã então respeitosamente eu agradeço muito a atenção que foi dada obrigado obrigado Felipe Focolim pelas suas observações procuradoria muito obrigado doutor Elvio muito obrigado também Felipe pela defesa defender o bom combate num dia histórico para a agência e com muita gentileza infelizmente a procuradoria não concorda com a visão que está sendo trazida doutor Elvio doutor Sandoval doutor Efraim em um ponto que nós colocamos para a juíza quando fomos participar daquela audiência em que eu acho que foi a Absolar que entrou com a ação nós dissemos o seguinte excelência o custe ele se tornou um bem extremamente escasso então a Noela tem que ter muito cuidado com postergação de custe e a alteração de cronograma que se busca aqui é exclusivamente para fins de postergação de custe é verdade Felipe que no passado a Anel ela já simplesmente alterou cronograma para o ACL porque não via qualquer repercussão sistêmica nisso isso é verdade isso no passado enfim não sei precisar até quando a Anel fez isso porém já a jurisprudência da diretoria que não é nova no sentido de que a alteração ela só vai ocorrer caso se demonstre a excludente de responsabilidade isso porque tem que se analisar o artigo 9º da 666 com o artigo 5º parágrafo 3º então essa é a preocupação e a Anel ela tem que ter uma análise muito cuidadosa nesses casos porque não é qualquer evento extraordinário que exclui a responsabilidade tem que se demonstrar o impacto o real impacto naquele cronograma e é isso que é o SCG esse é o grande desafio do SCG nesse momento de analisar caso a caso são inúmeras alegações inúmeros pleitos e a SCG precisa identificar entre aqueles pleitos com muito bom senso é claro aqueles que impactaram verdadeiramente o cronograma e que qualquer empreendedor naquela situação não poderia escapar então com essas considerações eu devolvo a palavra ao diretor relator bem obrigado também quero enfatizar aqui mais uma vez agradecendo a sustentação oral e aí fazer uma referência ao que disse o procurador geral em relação a forma elegante como o Felipe fez a defesa desse processo dessa solicitação eu vou aqui também pedir diretor Sandoval a dispensa e licença para dispensar aqui a leitura da fundamentação diretor Efraim diretor Sandoval considerando que esse processo estava no bloco fazer apenas uma referência quando a gente fala de excludente de responsabilidade nós claro que olhamos todos os impactos como disse o procurador no próprio cronograma e uma das alegações inclusive para a excludente de responsabilidade do empreendedor está pautada na pandemia de covid-19 mas também me chama a atenção que esse processo essa outorga ela tem ela foi deixa eu só olhar aqui a data elas foram emitidas em 3 de novembro de 2020 portanto já no já conhecida de forma ampla os efeitos e os impactos da pandemia e também faço referência aqui a questão de pagamento de custe que é um dos pontos relevantes hoje nós temos uma situação de competição acirrada por pontos de conexão é conhecido por todos nós temos aí da ordem de mais de 3 mil da ordem de 3.500 empreendimentos que estão com solicitação de outorga aqui na agência e todos eles disputando pontos de conexão essa é a realidade que nós enfrentamos então eu também não vou também acompanhando o que disse o procurador geral também penso diferente daquilo que foi apresentado aqui na sustentação oral oral e diante disso eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos dos processos 48.500 0014 94 2014 49 e os demais citados aqui no dispositivo eu voto por indeferir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das eólicas ventos de São Vítor de 8 a 14 é o voto em discussão bem senhores diretores eu também gostaria aqui de agradecer ao doutor Felipe pela justa e merecida citação do momento que tivemos hoje aqui na agência e também aqui só usar aqui uma expressão muito própria do direito com a devida e máxima venha eu também respeitosamente vou discordar da sustentação dos pontos trazidos pelo eminente advogado porque primeiro para discordar de que não há regulação de regência para matéria sim há resolução normativa 666 de 2015 e no passado de fato nós avaliávamos ao pedido de autorga sob uma perspectiva uma perspectiva individual daqueles empreendedores ou seja os empreendedores não tinham contratado a rede e por uma questão empresarial de planejamento solicitavam prorrogação naquele momento nós não tínhamos a discussão como o doutor Evo falou da escassez e o doutor Efraim também da escassez das autorgas com desconto de TUST e TUSD então hoje esse é um bem muito raro porque como já sabemos a partir de um determinado momento não se pode mais entrar com esse pedido na agência e esses empreendimentos tem que se viabilizar em 48 meses então o que nós temos aqui primeiro uma regulação que trata do tema a regulação não é silente com relação a isso me permita discordar e o principal ao eventualmente concedermos uma eventual prorrogação de contrato nós estamos neste momento repassando custos para os usuários que estão com a rede contratada então nós não podemos fazer quando não há um justo e reconhecido direito não houve excludente responsabilidade um outro ponto que eu queria trazer para reforçar eu como sempre gosto de manter coerência e é uma máxima de nós aqui do colegiado manter a coerência nas decisões que tomamos eventualmente a gente pode mudar de opinião mas desde que ela seja motivada porque se nós não fôssemos capaz de mudar de opinião nós não seríamos racionais nós somos racionais havendo a justa motivação nós poderemos sim mudar de opinião e diante da extensa lista de jurisprudências que foram trazidas pelo eminente advogado não sei porque eu tenho quando eu fazia auditorias eu escolhi um caso aí todo mundo botava um na cabeça esse era o único caso que o senhor não queria que pegasse porque eu fui num caso aqui não sei se eu tive sorte ou azar mas eu peguei o caso aqui é o primeiro entabulado lá da UFV Coremas voto de Lavra da diretora Elisa aqui tem uma passagem que eu acho particularmente importante para nós discutirmos essa matéria que é o seguinte as interessadas no parágrafo 11 desse voto as interessadas em justificativas apresentaram que a alteração dos marcos de cronograma não oferece prejuízo ao sistema nem a terceiros uma vez que a energia produzida se destina ao ambiente de contratação livre e até a presente data não houve assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão então claramente nós temos um caso aqui que não se amolda perfeitamente ao exemplo que trazemos então sendo assim eu já antecipo a minha concordância de voto com a proposta do eminente relator da matéria e não havendo outras considerações em votação eu acompanho o relator também acompanho o relator bem diretor sandoval diretor efraim eu vou sugerir aqui que a gente suspenda a reunião para o intervalo de almoço e com o retorno às 14h30 se todos concordarem certo precisamos proclamar o resultado desculpe é a falta do hábito aqui diretor sandoval eu tenho certeza que eu serei desculpado por todos também tem isso mas eu vou então eu proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade indeferir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das eólicas ventos de São Vítor de 8h a 14h e agora sim eu vou sugerir a suspensão na nossa reunião com o retorno às 14h30 da quinta